A BGF, se não me engano, contra o Bela, a gente fez o jogo também, ou será que eu estou equivocado? É, estás equivocado. Garibaldi, né? Sim, o primeiro jogo, sim, foi o 6x1. Foi 6x1, né? Mas a BGF a gente não transmitiu, né? Ah, então estou equivocado. A gente não transmitiu, né? Ah, então eu peço desculpas aos ouvintes. Mas é um prazer. A gente fez Garibaldi, tu estavas presente na conta Garibaldi, né? Sim, sim. Na conta Garibaldi, naquela partida, quando a Associação perdeu por 3x2. A gente fez aquela partida onde você estava, Badalotti. Contra a Alvorada e contra a BGF, assim como o Bela, que foi o último confronto em casa, a gente não fez. A gente fez contra o Garibaldi e também contra o UJR no jogo passado, que Teixeira estava aqui conosco, meu caro Badalotti. É, eu acabei me atrapalhando porque, na verdade, contra o Bela eu vim assistir a partida, né? Então, me esbaldei um pouquinho aí. Mas é verdade, né, cara? Já que o Teixeira veio aí outro dia, foi atleta da Associação e foi bem nos comentários. Mas ele já largou a bola, eu acho, né? Então, o Broco não, o Broco está ainda jogando aí na Série Prata, vai alcançar, vai alcançar voos maiores aí, quem sabe. E depois, quando ele ser aposentado, aí com certeza vai ser bem-vindo aí para as transmissões. Sabe muito, né? Na verdade, a bola largou ele, né? Ele não gostaria de largar a bola, né? Mas, né, faz parte também, né? Faz parte, já aconteceu comigo também, né? Então, eu sei bem como é que é. Mas abraço para o Teixeira, cara. A grande Teixeira, velho, que hoje não está aqui conosco, né, cara? Mas abrilhantou aí os nossos comentários, a nossa transmissão aí na última partida que a gente transmitiu, né? Contra a UJR. A CBF, meu caro Badalotti, que você vai falar um pouquinho sobre esse adversário. É tradicional, a equipe de Carlos Arbosa, a maior equipe, meu camarada do futsal brasileiro. Essa é a verdade. É a CBF de Carlos Arbosa, uma das principais equipes do mundo. Inclusive, a sua equipe principal vai jogar o Mundial, né? Agora na Tailândia, no final do mês. Broco, daqui a pouco, se tiver aí as datas precisas, para me ajudar, por favor, busca aí, né, cara? Já para te deixar em mal os lençóis aqui de cara, tá? Antes de tu falar. Mas a gente vai falar muito também dessa equipe, porque a CBF, ela está invicta, cara. A equipe sub-17 que hoje enfrenta a associação. São seis vitórias e cinco empates, né? Da equipe da CBF. Claro que chama a atenção, né? A quantidade de empates, né? Inclusive, os próprios adversários, né, da CBF, teve dificuldades para empatar com o Garibaldi. Empatou em 0x0, empatou 100 gols na última partida, na penúltima partida da CBF em Carlos Arbosa. E vem de uma vitória por 4x3 sobre a UJR, né? A partida que definiu aí o líder da chave, né? Da associação com essa vitória, a CBF é líder aí da chave, é a quarta melhor campanha na geral, né? Lembrando que nós temos aí para a galera ter um pouquinho de informação para poder se habituar e se situar. É Copa Libertadores, né? O formato da Copa Libertadores. Classificam-se 16 equipes e é primeiro contra décimo sexto, segundo contra décimo quinto. A antiga Libertadores, né? Porque agora é primeiro contra segundos na Copa, né? A antiga Libertadores, o antigo formato. É assim que funciona o sub-17, a CBF, ela tem a quarta melhor campanha. O que esperar um pouquinho aí desta equipe, meu caro Badalotti, dessa equipe da CBF? Nós estávamos olhando e também chamou atenção como a CBF é uma equipe que tem poder de investimento e outras situações, né? Uma garotada pequenininha aí da CBF, né? Sempre teve os estangão, né, cara? Como a gente gosta de dizer. É, pois é. Olhando pelo aquecimento, o estang maior é o goleiro, na verdade, né? O goleiro está acompanhando o aquecimento aí, ele fecha o gol. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, cara, o futebol, tanto futebol do campo como futsal também, mesmo tenham se tornado bastante físico, no futsal é um jogo mais rápido, né? Então se o pessoal é ligeirinho aí vai, não vai precisar da força física para apresentar bom futebol. E a CBF a gente sabe que é o maior clube de futsal do Brasil disparado, né? Eu acho que é o único que nunca fechou as portas em algum momento aí, ou que conhece muitas equipes que ficaram dois, três anos aí, acabaram fechando e foi. Acho que a CBF nunca aconteceu isso, tem um belo patrocínio, é a cidade do futsal. Então a gente espera um jogo difícil, né? Até porque pelo primeiro turno não acompanhamos o jogo, mas a gente sabe do resultado, que acabou sendo 6x1, né, para a equipe da CBF, então... Primeiro tempo tendo terminado 1x1, né? Primeiro tempo 1x1. A posição saiu na frente, inclusive, fez um bom primeiro tempo. Parte física, né, acabou pesando. Acabou ofertando a parte física, vamos ver hoje, vai ser diferente jogando em casa, né? O fator casa talvez ajude a equipe da associação a fazer uma partida melhor do que fez no primeiro turno. Mas a gente sabe que a CBF, com toda a sua tradição, acaba sendo a favorita para o jogo. A gente viu a estatística fora de casa, não perdeu nenhum jogo, né? Bom, está evito no campeonato, mas é uma vitória e cinco empates, né? Não, uma vitória e quatro empates fora de casa. Então acho que vai ser difícil para a associação. Mas estamos torcendo aí, né? Vamos torcer, está na hora de vencer uma equipe grande de tradição aí. Quem sabe tirar a invencibilidade, né? Tirar a invencibilidade e aí vai... E aí vai para as cabeças aí. Cair a invencibilidade da CBF, cara. Quem sabe hoje a associação fecha a fase classificatória aí com uma bela vitória, um bom futsal sendo apresentado aí pela garotada que o Nata Freiner comanda. Estamos na torcida. Quem sabe para tirar essa invencibilidade e cair a invencibilidade da equipe de Carlos Arbosa, meu querido Matheus Broco, grande Broco, cara. Está aqui conosco, né, cara? Obrigado aí por aceitar primeiramente o nosso convite. Aí, Broco, para poder estar junto conosco, você que está atuando aí na AG de Iguaporé, né? Que o Flávio Barcelos aí comanda na Série Prata, fazendo ótima campanha. Fez gol recentemente, hein? Está com moral aí o Broco, cara. E hoje está aqui conosco. Boa noite, meu querido Broco. Tudo bem? Boa noite, Renato e Dé. É, fiz um golzinho lá em... Fez fora, né? Frio Pardo. Frio Pardo. Que a gente empatou em 2x2 lá. Um pontinho fora de casa, ajudar a equipe com um golzinho é sempre bom, né? É sempre bom, é sempre bom. Aquela moralzinha, né, de Iguaporé e tal, né? Faz parte, faz parte. E o primeiro a gente não esquece. Com certeza, com certeza. Muitos virão ainda pela frente, Broco. E essa associação, meu camarada, a associação que dentro de casa tem duas vitórias, um empate e duas derrotas, né? Acabou, inclusive, vem de um empate contra o Bela, acabou perdendo um tiro livre, né? Faltando, se eu não estou enganado, mais precisamente, são 16 segundos. Acabou perdendo um tiro livre, podia ter consolidado a vitória. E o jogo anterior perdeu, né? Perdeu para a UJR, o jogo que a gente transmitiu. Um jogo até que foi bastante aberto, né? Chances para os dois lados. A UJR, que até então era líder, acabou aproveitando melhor as oportunidades. E a associação acabou perdendo aquela partida. Quem sabe hoje tira a invencibilidade da CBF. A equipe da associação que tem o desfalque do Lucas. Um bom garoto que vai fazer falta. É um dos titulares aí do Nata, Broco. Tem o desfalque do Lucas, que é o fixo. E foi ele que perdeu o tiro livre contra o Bela. Faltou 16 segundos, exato. E vem aí embalado com... Não digo embalado, mas três jogos sem derrota. Ganhou de Alvorada, lá em Alvorada. E hoje, contra a CBF, em qualquer idade, em qualquer modalidade, contra a CBF é bem complicado. Fora de casa e dentro de casa. Em casa Barbosa, quer dizer. Mas vamos lutar. Acredito que os guris estão preparados. Por causa que eles estão treinando junto. E tentar buscar a vitória. Maravilha! Esse é Matheus Bruco. Também nos comentários aqui com a galera nesta noite aí de quinta-feira. E a galera vai chegando aqui no Ginásio Polesportivo da Fema Sanca. A gente faz o convite. Chega aí, cara, pra apoiar a garotada. Ver um bom jogo de futsal e associação e a CBF aí no Sub-17. Galera vai chegando. Já aumentou aí o público. Logicamente que a grande maioria, né? Pra galera que nos acompanha na nossa live. Daqui a pouco o pessoal tá vendo lá. Cinco, seis, sete, oito. Gato pingado. Ao outro lado acho que não tem ninguém. Nós estamos falando balela. Mas não, né? Na verdade, como... Aqui na social, né? Quem conhece o Ginásio Polesportivo aqui da Fema Sanca sabe, né? Que a galera aqui embaixo das cabines, aonde a gente fica, né? Pra este lado de cá, como a gente gosta de dizer, o pessoal acaba vindo em mais número aqui. Esta é a verdade. Mas vamos lá, cara. Vamos saudar ele, né? Que é o repórter da quadra, cara. Tomou o lugar aí de Tita Sangar e tudo mais. E com certeza vai nos trazer aí as primeiras informações. Meu querido Tiaguinho Orais, o Perguinha. Boa noite, meu guri. Boa noite, Nato. Boa noite aos nossos amigos aí que estão nos comentários. E boa noite aos nossos ouvintes, logicamente, né? E hoje estamos aqui pra um grande jogo aqui no Ginásio Polesportivo que a Associação Veranópolis enfrenta a CBF de Carlos Barbosa aí num grande jogo. As duas equipes escaladas, já fardadas, estão aqui no aquecimento por enquanto. Super apoio também da CC aí, meu caro Tiaguinho Moraes. Vamos passar então rapidamente aí o cinco, né? O quinteto que sai atuando aí por associação e por a CBF. Então, meu guri, meu guri. Então vamos lá, vamos começar aí para a equipe da casa, né? Número um, Marini. Gabi Marini é o goleiro número um. Oito, Adrian. Adrian, o pretinho, o mantelezinho. É o oito, é Adrian. E é o capita, hein? É o capita, é isso aí, meu guri. Onze, Tissato. Olha, Tissato, rapaz. Tissato não é o Tico Pessato, é o Tissato. Não erra o nome, viu, Tiaguinho? É o Tissato, né? DG6, Léo. Léo é o camisa número 16. Saiu da zaga do Cruzeiro e vai jogar aqui para a associação. Léo é 16. 4, Rossoni. Rossoni é o camisa número 4. Pai dele não está por aí, não, meu caro Tiaguinho? Pai do Rossoni sempre está em volta aí, né, cara? Ah, deve estar por aí, né? Deve estar. Aquele agito, né? Ele queria fazer os comentários aí, cara. Se eu observar ele, se eu... Deve estar tomando uma aguinha com o Gaza. Eu vou chamar ele. Hoje ele sobe aqui na cabine. Ou está tomando um conhaque, né? É, só. Rote. Tu quer já o banco também, né, Tô? Ah, passa, meu guri, passa isso. Então vamos lá. 2, Pertile. Muito bem, pode ir seguindo o... Vamos lá, 3, Gui Cunha. 5. Ah, não, mas também não tão rápido assim, né, velho? Segue, mas segue de boeta. Vamos lá, então. Tá, o Gui Cunha. 5. 5, JP. Beleza. É o José Pedro, né, cara? O nosso Jeromel, né, velho? É o JP. JP é bonito. Isso aí é JP. 6, Eleumar. Eleumar, 6. 9, Rian. Rian é o camisa 9. É o Ryan, né, que a gente me falou. Ryan. É, Ryan, mas é Rian. Ryan. Ryan. 12, Pokai. Pokai é o camisa 9. Também não é aquele. Também não é aquele. 22, Dois Patinhos na Lagoa. Ah. Davi. Davi, que não é o Capone. Não. 19, João Vitório. João Vitório é o camisa 19. Olha ali, goleiro, se eu não tô aqui. Goleiro, goleiro. É isso aí. É banco, né, mas é goleiro. João Vitório. Isso aí. Diga. A CBF é de Carlos Barbosa. Ah, o treinador é o nosso Nata Frander, né? Por favor, cara, me reitere aí o número do Gui Cunha. Só passa novamente o número do Gui Cunha. O Gui Cunha é o 3. 3. 3 pra Gui Cunha. Eu que me perdi aqui. Obrigado, então, meu caro Tiaguinho. Vamos lá, vamos lá com a equipe de Carlos Barbosa. CBF, então, vem com o número 20, Japa. 20, Japa. Goleiro, 20, Japa. Muito bem. 4, João. 4, João, que não é o Vitor Salavivan, não. Não é, não, né? 8, Rafael. 8 para Rafael. 11. Esse cara é o cara. É o poeta. Quem? Poeta. Poeta? É, ele é poeteiro. Olha ali o poeta, cara. Número 11 da CBF. Que maravilha. 21, Guilherme. Número 21, Guilherme. Que não é o meu avô, furacão, cara que não está mais entre nós. 21, Guilherme. 5. Agora, te preparem. Esse é o quinteto que está jogando, né, Tiaguinho? Esse é o quinteto. Vamos lá, então. Agora, vamos para o banco. Vai. Maikai. Maikai. Escreve como tu quiser. Sim, com certeza, né? Maikai é o 5. Que maravilha. Agora, te preparem, então. 6. Sale, nave. Sale. Nave. Tudo junto, né? Sale, nave. Sale, nave é o número 6. O que está acontecendo, Carlos Ricardo Barbosa? E agora? E agora? O 7. Marvin. Marvin. É, cala a música lá. Marvin. Marvin é o camisa número 7. Muito bem. 9. Anthony. Anthony. Direto dos Estados Unidos. Anthony é o número 9. 10. Luiz Pedro. Esse aí, Luiz Pedro, esse aí veio de onde? Veio daqui mesmo, daí, esse aí, né? Veio de Barbosa, né, cara? Da CBF, né? Da Serra, né, cara? Da Serra Gaúcha. Ele deve ter comido bastante polenta hoje. 12. Leo. 12, Leo. 14. Victor. Victor é o camisa 14. 15. Clayton. 15 para Clayton. E o goleiro reserva a número 1, Gustavo. Número 1, Gustavo. Muito bem, cara. O treinador, né? O treinador, claro. Enrique Pianta. Enrique Pianta. Ô, Tiaguinho, confirma aí se é um dos árbitros, né? O Silvio Scarton, irmão do Samuca. É parecido, né, cara? É verdade. É verdade. Talvez seja, hein? Verdade, cara. Isso confirma. Não, é bem, não. É a Napa do Samuca, cara. É a Napa, Napa, Napa. O Napa eu entendo, né, cara? Vê se que eu vi daqui. Sim, mas vamos passar a arbitragem, então. Vai lá, vai lá, meu guri. O árbitro principal é o Fernando Reis. Fernando Reis confederado, hein? Ele não é filho do Sérgio Reis, né, cara? Muito bem. Fernando Reis é árbitro confederado, meu camarada. Tiaguinho, ó, bom árbitro, hein? Bom árbitro, Fernando Reis. E o auxiliar dele é Alclair da Silva. Aldair. Aldair da Silva. Aldair da Silva. Tu viu que tu perdeu quando os caras da CBF tinham os nomes estranhos e tu quis complicar o do árbitro, viu? É que eu escrevi meio ruim aí. E aí tem a mesa e tal, mas daí não precisa, né? Não, não. Fica por enquanto, deixa aí. Deixa assim, viu, meu querido Tiaguinho. E a CBF vem toda de branco. Toda de branco. Toda de branco. A equipe da CBF já estão entrando em quadra neste momento. É isso aí. É arbitragem, né? A frente, como já é tradicional no Estadual Sub-17 ou nas partidas, né? Do Estadual em Associação Atlética, Veranópolis e a CBF enquadram neste exato momento. E depois eu vou pra foto, né? Depois eu vou pra foto. Sai na foto aí, como já é tradicional também. É, na última até a Associação me marcou lá no Facebook, cara. É verdade, é verdade. Agradece o Flávio Barcelos, tá? Muito bem. Nata Freiner aí é o treinador da Associação Estadual. Do que você quer pegar a palavrinha dele na corrida, hein? Quando dá tempo, Tiaguinho. Vai lá, meu guri. Aproveita. Do Nata. Sim, sim. Vai lá, vai lá rapidamente. Ele não quer falar antes, né? Então pega o Flávio lá na corrida também. Vamos falar um pouquinho aqui. Nata, expectativa grande de jogo, um grande adversário, qual a expectativa pro jogo? Cara, grande adversário, a expectativa é boa. Por mais que a gente saiba do peso da camisa e tudo que envolve isso, cara, acho que os meninos estão preparados. A gente devendo bons resultados e a gente vai tentar pontuar novamente. Então aí o Nata Freiner, agora eu vou pegar uma palavrinha lá do Henrique, né, cara? Vai, vai, dá aquele piquezinho. Pra não ficar. Isso, Tiaguinho. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a nossa amiga tá falando. Fiz isso aqui em Veranópolis, né, sempre com uma equipe qualificada. É o último jogo da fase, é tentar fazer um bom jogo pra manter a confiança pros matamatos que logo estão ali na frente. Então aí o Henrique falando por aqui. Vamos pegar alguém aí da CBF na corrida também aí, um jogador. Vamos falar. Foi aí com o Poeta, meu. Poeta, cara. Ele! Poeta, poeta. Boa noite, poeta. Tu é poeteiro ou o que que tu é? Boa noite, meu querido. Não é mesmo, mas poeta é só as vezes. Tu faz poeta ou tu só poetiza? Não faz poeta. Nada, nada. Só o sobrenome mesmo. E o jogo hoje, como é que vai ser aqui contra a associação? Com a liderança e chegar lá mais perto na porcentagem no líder, que é a Asaf e o Cruzeiro. Chegar mais perto pra não matar a nota, conseguir alcançar a liderança. Então aí o nosso amigo Poeta, cara, falando aqui na estúdio. Vamos ver se eu pego alguém aí da associação, se dá tempo, né? Vai, vai, vai. Vai da quadra e vai, Cheguinha. Toca a ficha que dá tempo aí sim, meu guri. Quem comanda é nós aqui, rapaz. É a imprensa. Não tem choro. Eu vou falar com ele o Tissano antes que a bola rola, meu amigo. Tissatou. A chiquitativa pro jogo. A chiquitativa é grande, um bom jogo. E tamo ainda vindo de treino, de sequência boa, então a gente faça um bom jogo. Então aí o menino falando e vamos lá que vai rolar a pelota, bicho. É, o Tissato, rapaz. Tissato. É, Tissato. Que maravilha. Muito bem, vai rolar a bola, hein? A pita, Fernando Reis, tá valendo. Sou o gongo aí, Bagalotti. Não sei se eu sou o que você vai fazer. Vamos lá. Muito bem, vamos lá, então. Vamos lá que a bola tá com a equipe da CBF. Já recupera a associação, ganha escanteio o Rossoni. Já o primeiro erro de passe aí, meu caro Tiaguinho. Com 10 segundos de partida, já ganha um escanteio aí a associação. É o Tissato que vai pra cobrança. Cobra curto para o Rossoni. Jogada em Sayara, devolve pro Tissato. Tissato joga atrás pro Adrian. Adrian, rola a bola, bateu, explode em cima da marcação. Volta aí pro goleiro Gabi Marini. Marini por elevação. Tentou direto sobre o gol aí do goleiro Japa. Esse Japa aí é de qual Ásia, meu querido, Tiaguinho? Da Ásia do Sovaco, né? Pode ser. Pode ser, cara, o Japa. É Japa mesmo, rapaz, né, cara? Que bacana. Ele até usou eu bem puxadinho. É, veio, 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 veio da Ásia o rapaz aí pra jogar na CBF. É a globalização, né? Que maravilha, cara. Vamos lá, CBF com a bola na sua quadra de defesa. Aí trabalha o João. João solta a bola na frente para o jogador que é o poeta. Ele mesmo, é, corta aí por baixo do Tissato. Ganha lateral na sua quadra ofensiva a equipe da ACBF. Quem vai fazer a cobrança é Rafael, camisa número 8. Union e também tem Ipacol. Super apoios aqui da nossa extraviada pra associação. E a CBF é o estadual sub-17. A CBF trabalhando a bola. Chega o Léo, muito bem pra fazer o corte. Ganha mais um lateral. A CBF já cobrado pelo Rafael. Solta a bola na frente com o Capita, que é o jogador Guilherme. Guilherme tentava a inversão lá por Rafael. Gabi Marini faz a cobertura e ganha mais um lateral da CBF que vai frequentando aí a quadra de ataque em busca do primeiro gol. Jogados aí um minutinho e dez segundos. É as primeiras movimentações aqui no Polo Esportivo da Femação. Olha a batida de fora do jogador. João explodiu aí nos peitos do Gabi Marini. É a primeira finalização a gol e a dos visitantes, Thiaguinho. É da CBF, o João arriscou de longe, perna direita nos peitos do Marini. Fez a defesa lateral cobrado pela equipe da CBF. Lá vem a equipe da CBF com o jogador João, bateu o Marini. Mais uma finalização do camisa, quatro de perna direita da CBF. E o Marini agora fez mais uma defesa e essa muito espetacular, meu camarada. É muito espetacular mesmo, cara. Pegou na ponta dos dedos, já cobrado o escanteio pra equipe da CBF que tá em cima. Trabalha a bola a equipe da CBF com o jogador Rafael. Rafael pro Poeta, aí o Poeta balançou pra cá, pra lá. Levou pra dançar o Tissato, recuou a bola pro Rafael. Rafael mais uma vez aí pro João. João de perna direita, joga aqui na esquerda pro Poeta. Aí o Poeta parou, balançou mais uma vez agora em cima do Rossoni. Soltou pro Capita Guilherme, bela tabela pro Poeta, bateu pra fora. É, boa troca de passes. Bela jogada trabalhada aí da equipe da CBF por muito, mas muito pouco. Não marca o primeiro, a equipe visitante, meu caro Thiaguinho. É, tá na pressão a CBF. Agora o Poeta recebeu numa boa troca de passes da equipe de Carlos Barbosa. Tentou um chute de longe, a bola acabou indo pra fora. Apenas a bola ficou com a equipe da associação e volta a equipe da CBF ir pro ataque. É, já tá a equipe da CBF lá em cima mais uma vez. Olha o Guilherme, tentou jogar da linha de fundo, sai com bola e tudo. Mas, meu caro Broco, a associação deu a primeira estocada com alguns segundos de partida. E depois a CBF, em duas oportunidades, obrigou o Marini a boas defesas, Broco. É, essa vai ser a proposta da CBF. Vai ser propor o jogo e a associação vai esperar, fechadinha, eles vincem no contra-ataque. É a ideia da estratégia do Nata Freiner pra noite de hoje. Tu acredita que é acertado a estratégia de começar marcando na quadra defensiva ou daqui a pouco podia subir já pra atirar na garganta, como a gente gosta de chamar o Broco? Eu acho que tá certo, sim. Por causa que a CBF, fisicamente, ela é superior e o volume de treino também é superior. Então, vamos esperar eles virem, não perdendo a perna principalmente, como tu diz no futsal, no mundo da bola. Tá certo, maravilha, Broco. É isso aí, cara. É Matheus Broco aqui conosco, cara, atleta da Ágide Guaporé. Tu é aí na série prata do futsal, hein? Bela campanha, inclusive, aí da Ágide Guaporé. Olha o Marini, explodiu a bola em cima do Poeta, voltou nas mãos dele e deu sorte. Jogou a bola direto lá na quadra de ataque. Acabou pegando o quê? Escanteio, né? Escanteio. Escanteio pra associação, né? A bola desviou no camisa 21 da CBF. O Guilherme agora escanteio. Escanteio já cobrado, Rossoni tentou duas vezes. A bola em cima do goleiro Japa, a melhora aí pro goleiro da equipe da CBF. Jogados aí, três minutos e meio praticamente de partida, tá 0 a 0 pra AV e a CBF. É a última partida da fase classificatória, tanto pra equipe veronense quanto pra equipe barbosense. Trabalha a bola a equipe da CBF com o jogador João. João trabalhou aí com o Rafael. Rafael pro Poeta, Poeta elevação pro Rafael, bateu, vai marcar e gol! Gol! É da CBF! É, jogada bem trabalhada, meu caro Tiaguinho. Bela tabela e botou lá no fundo do Barbante na saída aí do goleiro Marinho. Tá aberto aí o marcador, meu guri. É, tá aberto o marcador, né? Pra equipe da CBF de Carlos Barbosa. Numa linda troca de passes do Poeta, por elevação, tocou lá buscando o Rafael pela direita e ele dominou, chutou no cantinho, sem chances pro Marinho. Abrindo o placar, 1 para a CBF, 0 para a associação. A CBF fez o gol aí com o Rafael. Por elevação, erro de marcação, tinha que ter subido um pouco a marcação e não ter deixado ele pensar e meter a bola. 1 a 0 pra CBF. É, a CBF sai na frente, meu caro, o Bezão Cosser, cara, que já mandou o Badalote passar, já tirou o Badalote, cara, e o Bezão Cosser volta a assumir aqui o comando dos nossos comentários. Boa noite para você, meu querido Bezão. O trânsito complicou, né? É, boa noite, boa noite. Até o trânsito tava complicado aí na volta de Porto Alegre ali, cara. Mas deu tudo certo, tamo aqui, chegando aqui. Infelizmente, quando eu sentei aqui, já saiu o gol da CBF, né? Não que eu seja pé frio, né, mas agora vamos lá, vamos torcer para a associação virar esse jogo aí. É, já sai atrás do marcador início de partida, a equipe da associação. E tem uma falta perigosíssima em a CBF, é o jogador poeta. Ele mesmo, de perna direita, bateu o Marini. Segura firme, foi em cima dele, mas olha, falta perigosíssima. Não aproveitou a equipe de Carlos Arbosa, ô Tiaguinho. E olha o contra-ataque, é 3 contra 2. Aí pro João, João bateu. Tissato no carrinho, consegue fazer o corte, Léo complementa, afastando o perigo. Mas a bola volta pra equipe da CBF, depois o Tiaguinho fala mais. É o Guilherme, capitão da equipe de Barbosa, pro poeta. Poeta, ela soltou a bola pro jogador João. O João devolve pro poeta, vai vencendo por 1 a 0 a equipe da CBF, jogados aí 5 minutos de partida. Agora sim, Tiaguinho, conta pra nós aí, meu camarada. Conta aí o que aconteceu. É, a CBF ia pro ataque e sofreu a falta o João, né? Agora de novo ele, né? Acabou sofrendo a falta no lance lá na frente da área da associação. A falta cobrada e aí o Marini fez uma grande defesa. Mas a pressão mesmo é da CBF de Carlos Barbosa. Um bom toque de bola aí da equipe da Serra Gaúcha. Melhorou e muito o público aí, Tiaguinho. Por favor aí dá um geral, porque pelo que eu olhei, melhorou pra caramba. É, eu acho que dos jogos da associação aí, esse aqui é o maior público até agora, né, cara? Do sub-17, logicamente é que a CBF chama um pouquinho mais de público, né? É verdade, é verdade. Melhorou pra caramba enquanto o Tiaguinho falava. Olha, mais uma jogada trabalhada pela equipe da CBF. O Guilherme, o capitão de dentro da área. A gente tá agora em cima do Adrian. Por muito, mas muito pouco, não marca o segundo da equipe da associação. Ou melhor, da CBF, porque a associação já muda. Já muda, já coloca aí quatro caras novas. Troca por quarteto aí o Nata com cinco minutos de partida. A gente já vai atualizar todos os atletas aí que estão em quadra da equipe da associação. No momento que a CBF marca o seu segundo, é gol! Rafael, mais uma vez ele, hein? Camisa número oito. Recebeu livre, leve e solto aí, meu camarada. Tirou do Marini, jogou lá no cantinho esquerdo do goleirão da associação. Que nada pode fazer, Tiaguinho. Dois a zero, começa nada agradável pra ver a partida. É, começou já chacoalhando a gurizada, né, cara? Aí foi uma falta de atenção, né, cara? Porque o Rafael tava livre aqui pela esquerda, recebeu a bola ali no canto. E só teve o capricho de chutar e a bola entrar pro fundo da rede. Ampliando dois a zero para a CBF. É, só completando aí que o Tiaguinho disse, essa falta de atenção, eu acho que muito se deve à troca dos quartetos. Então, o pessoal entrou meio frio aí que tava sentado no banco. Entrou ali, acabou com, antes de desatenção, acabaram tomando o segundo gol. É, olha, pedalado aí do rapazinho da equipe da CBF que também já vai mudando. É o Anthony, ou Anthony, né? Como você quiser, meu camarada. Então, também troca quarteto. A equipe da associação, nesse momento, tem aí o Rian, Pocay e Pert, e também o Gui Cunha, o quarteto da equipe da associação que está em quadra. A CBF também, já trocou os seus quatro. Vamos aí, reconhecendo os camaradas, então. Camisa número sete, quem tá com a bola agora é ele, né, cara? O Marvin, é isso, né, meu caro Tiaguinho? É Marvin. Marvin, agora é pra valer. É isso aí, cara. Marvin, ele mesmo. Aí, ó. Camisa número sete. Tentava a tabela com o jogador. Camisa número nove, que era o Anthony. consegue cortar o Pert lá atrás e a bola volta pro goleiro Japa. Aí o Japa solta a bola. Lá pro canhotinho, camisa número dez, que é o jogador Luiz Pedro, da equipe da CBF. Fez a jogada pra cima do Pocay, mas saiu com bola e tudo. E apenas arremesso de meta que cobra aí o goleiro... Não é o Japa Sanches, né? Não, não. Não é o Japa Sanches. Olha o Rian! Bateu aí, cara, no calcanha, rapaz. E a bola se perdeu pela linha de fundo. É a jogada, ligação direta, né, da equipe da associação. A gente, na partida passada, ou pelo menos em momentos da partida passada, a gente resmungou muito. A gente aqui questionou um pouco da ligação direta da equipe da associação, porque sofria boa marcação, né, da UJR. Claro, criou várias oportunidades, mas começou a fazer muita ligação direta. Acabou entregando muito a bola. Agora com dois a zero, já aconteceu isso duas vezes, em um espaço curto de tempo, meu caro Bezão. Acho que o caminho também não é por aí, né, meu guri? É, eu acho que o caminho não é por aí fazer ligação direta, só que a CBF tá subindo a marcação e tá tirando os espaços da associação. Então, acho que tem que, de repente, uma movimentação sem a bola, tentar procurar alguém que tá desmarcado aí pra conseguir fazer essa bola sair lá de trás com a bola no chão. Rota Sul, Transportes e Turismo, Estofados, Bresciane, Restaurante, Dom Vital e também tem Posto, Peraque. É o super apoio da nossa destraviada, cobrindo a associação Atlético-Averanópolis, o Sub-17. Olha a CBF, vai vencendo por dois a zero, vai buscando o terceiro! Gol! E da CBF! É o camisa número sete, Marvin, tentava a jogada pra dentro da área, fechava o seu companheiro, mas a bola bateu aí no Rian, meu camarada. Tentou fazer o corte, o Rian, a bola explodiu no seu pé esquerdo, Tiaguinho, e acabou jogando contra o Patrimônio. Tá três a zero pra CBF, no momento que o Nata pede tempo, mas faz mais um equipe visitante. Mais um, né? É o terceiro, aí o Marvin botou a bola no pagode, né? Como a gente chama, botou a bola na área e aí o Rian tentou tirar e botou pra dentro da rede, fez gol contra, e agora o Nata Frenner aí, faça o seu pedido de tempo, vamos ouvir aí o que o Nata Frenner tá falando pra gurizada aí. Perna pra vocês vão ter, porque nós estamos tocando de 5 em 5, velho. Você tem que acreditar, então. Olha aqui, nós estamos querendo buscar o jogo de qualquer maneira, se continuar nessa pegada, nós vamos tomar o quarto. Bota a bola no chão, calma e vamos jogar de novo. Tá? É, a ideia do Nata é dar uma calmada na galera aí, dar uma calmada na gurizada, porque tá pegado o negócio, né? A CBF fez o terceiro gol em oito minutos jogados, mais um erro de desatenção, três gols já assim. Eu acho que a gurizada tá com... tá com o pensamento já, fazer o gol, fazer o gol, fazer o gol e tá tomando... e tá errando na marcação. Tem que, que nem o Nata falou agora no tempo aí, tem que ter calma, acertar a marcação e depois pensar em atacar. Se não, vai tomar o quarto gol. É, tá aí então o pedido de tempo. Falou o Nata, falou o Broco também por aqui. Volta aí a equipe da Associação, né? A primeira falta aí que a CBF comete. Olha o Pokai, jogada individual lá pela ala esquerda, tá ganhando escanteio a equipe da Associação com o jogador Pokai. Duas faltas pra cada lado na verdade, né? 2x2 o placar em faltas, 3x0 pra CBF o placar da partida. Jogados aí praticamente 8 minutos e meio de partida, hein? Tem muito ainda pela frente, mas o placar, olha, já é de 3x0 pra CBF. Mas vamos lá que dá, buscar um de cada vez, como o Broco falou. Aí trabalha a bola a equipe da CBF com o jogador que é o Maikai, camisa número 5. É isso aí mesmo, é Maikai pra você que tá achando estranho. Solta a bola pro Marvin, Marvin devolve pro Maikai. Para, pensa, recua a bola pro jogador que é o Luiz Pedro. Luiz Pedro inverte lá na ala direita para o Antony. Antony tentava na frente com o Maikai, mas aí ela caiu, foi na mão do Marini. Não deu certo aí a jogada da equipe da CBF, bom pra Associação. Gui Cunha, Gui Cunha tentou pro Pokai. Corta o jogador Luiz Pedro, tá ganhando apenas lateral na sua quadra de defesa, a equipe da Associação. A G, Estofados e Interiores, NZ Sports, longevidade, Construtora e Grupo Comioto e CCAA. É o Super Apoios. Olha o Pokai, ia se complicando com a bola, se complicou. Chegou a bola pra equipe da CBF com o Antony. Antony pro Luiz Pedro. Luiz Pedro pintou o marcador, jogou pro meio da área. Acabou pedindo lá uma penalidade, né, o jogador Antony. Acabou reclamando aí que foi empurrado pelo Gui Cunha. A bola se perdeu pela linha de fundo e arremesso de meta, Tiaguinho. Conta aí o que aconteceu, meu camarada. É a chegada da CBF, a bola alçada dentro da área. E o camisa 9, Antony chegou pra pegar a bola aí, pra chutar no fundo da rede. Aí foi travado. A arbitragem entendeu que não houve nada. E segue lá a pelota. Segue lá a pelota. 10 e 45 tá faltando pra terminar o primeiro tempo, hein. Tem muito jogo pela frente, mas o placar é de 3 a 0 pra equipe da CBF. Que tem lateral pra cobrar. Já cobrado. Acabou tentando a finalização. Marvin, do meio da rua, a bola explodiu aí no Gabi Pertle. E se perdeu pela linha lateral, o próprio Marvin é quem vai pra cobrança pra equipe da CBF. Aí o Marvin solta a bola para o Maikai, na sua quadra de ataque. Maikai tentou a finta pra cima do Rian. Rian acaba fazendo o corte. Ganha mais um lateral e ficou sentindo lá o jogador Maikai. O que que tu acha, meu querido Bezão, de um cidadão que você diz ser Maikai? Cara, eu não sei lá, cara. Não sei nem o que tem a dizer desse cidadão Maikai. Mas acabou de cair, né? Acabou de cair lá no chão, né? E não foi nada ainda. Ele é Maikai do que joga. Eu acho que sim, né, cara? Maikai o rapazinho. E olha só. Tem aqui o Salenave. Camisa número 6. Que ainda não apareceu. Quero ver quando esse aí aparecer. Eu quero ver de que nave ele veio, né? O que que eu vou contar lá em casa? Olha a CBF com o Marvin. Intentava a finalização. A bola explodiu aí no Pocay. É lateral na quadra ofensiva da equipe de Carlos Barbosa. Aí o Luiz Pedro, de perna esquerda. Solta a bola para o Maikai. Aí o Maikai tentou a jogada individual para cima do Rian. Conseguiu! Teve um desvio e apareceu aí no Gabi Pérdile. A bola passou por baixo aí das pernas do Gabi Marini. Quase, quase. O Pérdile também joga contra o Patrimônio, assim como foi antes com o Rian. Infelicidade do jogador Veronense. Escanteio para a equipe da CBF já cobrado. O Adrian fez o corte. Mas a bola volta para o goleiro Japa. Do meio da rua. Daí bateu. Para fora. De esquerda do goleiro Marini. Mas arriscou o Japa. É canhotinho, rapaz, hein, perninha? É canhoto, né? Diferente de o que fala aqui, né? Pegou de perna a canhota, arriscou. A bola foi para fora. Mas eu vou até dizer, cara. Esses caras da CBF são rápidos, hein? É uma garotada rápida. A gente falava do tamanho deles. Olha o Luiz Pedro, o próprio Maikai aqui. São dois garotos aí de uma estatura até baixa, né? Pequena, especialmente para o Sub-17. Pode olhar que da associação aí que está em quadra, apenas o jogador Tissato, que agora volta, tem o mesmo tamanho. O restante dos outros três da associação já tem tamanhos superiores, né? Mas tem muita qualidade essa garotada da CBF. Aí o Maikai, para não se complicar, joga para fora, meu guri. Bom para a associação que ganha lateral. Aí o Léo tentou a finalização, o Victor, camisa número 14. Mais um que entra em quadra pela primeira vez da equipe da associação. Foi ele quem fez o corte. Mas o árbitro aí, o Fernando Rens, está mandando voltar, né? Está mandando voltar. Cobra novamente. O Léo bateu e mais uma vez em cima do Victor. É mais um lateral que ganha a equipe da associação. Em frente ao banco aí da equipe de Carlos Arbosa. Aí o Léo, jogou para o Tissato. Tissato de perna esquerda bateu, sobrou para o Rossoni. Para o Léo vai marcar, o Victor. Victor acaba batendo a bola no pé dele para salvar a equipe Barbosense. Tinha endereço essa bola, hein, Tiaguinho? É, tinha tudo para dar certo, né? Mas não deu, né? Não deu. O Victor botou o pé, tirou essa bola e segue a CBF no ataque. É, o Bezão já fala dessa equipe de Carlos Arbosa, meu camarada. Que vai ganhando por 3 a 0. Sai o Luiz Pedro. Luiz Pedro sai camisa número 10. E agora quem entra é o camisa número 12. Também conhecido como Léo. É o Léo da equipe da associação. Está ele em quadro. Trabalhou pela primeira vez. Solta a bola para o Marvin. Marvin. Para o jogador Victor. Victor. A bola explodiu do Rossoni em cima do Victor. E volta para a equipe da CBF. Que tem tranquilidade para trabalhar. 8 e 20, Bezão, para terminar o primeiro tempo. A associação segue marcando lá embaixo, né? Na sua quadra defensiva. Mas melhorou depois do período de tempo técnico aí. A equipe da associação ou Bezão, qual a 0? É, parece que o Nata conseguiu passar um pouco mais de tranquilidade para a Gurizada. Que eles tomaram 3 gols aí em questão de 2 minutos. Foi mais coisas de desatenção e quem sabe de um pouco mais perder a cabeça ali. Ficar pensando em logo fazer o gol que nem o Broco falou antes. Agora a ação se ajeitou um pouco e agora o jogo ficou um pouco mais para ele. Giglioli, assessoria e contabilidade. Doutor Mário Cardoso e também tem ele. Preto, Rudy e Vandellara. Está ali no banco, rapaz. Se não dá para essa garotada, bota o Preto aí, viu, meu querido Tiaguinho. Que ele resolve todos os problemas. Ele passa um geló e vai para o jogo. Ah, com ele não tem, cara. Ele já sai chutando, cara, com aqueles vestiários que tem lá dentro. Ele já sai chutando todas as portas. Ele já sai chutando tudo, Preto. Ah, ele quer para fora tudo. No intervalo, eu não queria estar com essa garotada aí do Sub 17, Tiaguinho. Vai dar problema. A mijada vai ser grande, né? E pior que o sol não tem, né? Está meio úmido e para secar não vai ser fácil. É, com esse tempo aí, rapaz, é complicado. É complicado. Olha a equipe da CBF com o jogador Victor. Mas a bola saiu. Pela lateral, Fernando Rens. Mas árbitro aí confederado, é, meu camarada. Árbitro aí de Série Ouro, de Liga Futsal, cara, que está aqui hoje. Irmão do Samuel. Irmão do Samuel com esse cartão, né, cara? É o parente, né? Olha o Marini. Jogou a bola direto. O Rossoni brigou com o goleiro Japa, mas em dois lances o Japa acabou fazendo a firme defesa. Não! É, erro de passe. Erro de passe, não. Com bola e tudo aí, o jogador poeta, né? Ele mesmo, cara. Dessa vez aí, meu amigo, falhou, falhou, cara. Falhou o poeta. Saiu com... É poeta, Bezão. É isso aí mesmo, cara. Poeta. O Bezão está achando o máximo aqui o nome dos caras, viu, Tiaguinho? Não pegou isso da escalação aí, Bezão, mas é isso aí mesmo, cara. Nós não estamos inventando. É isso aí. Eu estou apavorado, cara. É isso aí mesmo, cara. É o nome da fera. É o sobrenome dele. E diz ele que ele é poeteiro também. É verdade. Falei por ti. Olha a associação. Ele que disse, eu entrevistei ele, rapaz. Eu pedi nessa lera. O Tissato, Tissato solta para o Adrian. Adrian para o Rossoni. O Rossoni tentou para o Adrian. Corta o Victor. Joga a bola para escanteio para a equipe da associação. Faltando aí 6,36. Seria bacana, né? Um golzinho. Quem sabe dois e ir para o intervalo aí já diminuindo o placar seria muito bom. Aí o Adrian tentou a finalização na cobrança de lateral. A bola explodiu mais uma vez em cima do Victor. É mais um lateral agora que cobra aí o jogador que é Tissato. Camisa número 11 da associação. Agora escanteio, Nato. Escanteio cobrado. Aí a bola acabou batendo por último em cima do mesmo Tissato. Chegou lá o jogador Léo, né? É ele mesmo, camisa número 12, ganhou arremesso de meta já cobrado pelo goleiro Japa. Japa solta a bola aí para o Poeta. Poeta para o Léo. O Léo devolve para o Poeta. Vai trabalhando a equipe da CBF. Tentou a jogada de pivô aí o Poeta com o Victor. Mas a bola se perdeu. Foi lá nas mãos do Marini que tenta a ligação direta para o Rossoni. Corta o jogador que é João. Complementa aí o Poeta e a bola vai voltar lá nas mãos do Marini. Em seguida o Broco fala um pouquinho também da postura da associação. Aí o Marini tentou a jogada direta, a ligação lá para o jogador Léo. O João chegou chutando tudo e olha, quase que a sorte ele beneficia, né? Ele presenteia com um gol aí, espírita. E olha o erro da associação. E olha o erro da associação. Um erro bizarro agora entre o Gabi Marini e o Adler. Não se entenderam. Os dois batem boca, se cobram, se xingam e depois vão comer um churrasco junto porque são parceiro. Olha a equipe da CBF com o Victor. Victor para o Léo. Léo de perna à esquerda. Boeta inverte lá na direita para o João. O João vai bater, bateu, mas ele explode em cima do Léo. Ganha mais um lateral à equipe da CBF. 5 e 40 está faltando para terminar a primeira etapa. Poeta, Poeta solta para o jogador João. O João devolve aí para o Poeta. Vai tentar jogar individual para cima do Rossoni. O Rossoni puxou ele, puxou pela camisa na tua frente. Tiaguinho, é falta e a terceira da associação. Puxou que eu vi, né? Eu vi aqui na frente, agarrou o nosso amigo Poeta. Falta bem marcada aqui do setor ofensivo da CBF. Querendo dizer, bem exatamente em cima da linha. São 3x0 no placar, meu caro Broco. E três faltas a CBF acabou. A equipe da associação cometeu com esta. E se você se lembrar, as três faltas. Para provar que a associação não está achando a CBF. As três faltas foram ou no meio da quadra ou até na quarta de ataque. Como aconteceu, você lembra das duas primeiras. Essa aqui também vai ao encontro para provar que a associação ainda não se encontrou em quadra, Broco. O que fazer, meu guri? Foi como o Nato falou. Tem que manter a tranquilidade. Senão, a gente vai começar a tomar ainda mais o contra-ataque. Que é em bola que a gente tenta chegar na área adversária e entrega para eles. Terceiro ou quarto contra-ataque já. E não pode acontecer isso aí. Vamos seguindo assim. E agora a associação ficou uns três minutos aí, depois da parada, dominando a partida. Mas não conseguiam fazer o gol e nem chegar perto da goleira. Mas dominando a partida fica mais fácil jogar. Por causa que eles não estão com a bola, a CBF, e a marcação está certinha. Vem para o meio, equilibra, depois sobe. Está legal. Está aí o Broco fazendo os comentários. Está mostrando o caminho para essa galera aí da Associação Atlética Veranópolis e a equipe do Nata Freiner. É verdade. Voltou até melhor depois do tempo técnico, mas a CBF já volta aí a equilibrar a partida. 4h20 está faltando aí para terminar o primeiro tempo. 3x0 para os visitantes. Anatur Transportes, BOF Engenharia e Bolas Keeper também estão conosco aí nesta noite aqui de quinta-feira. Grande abraço para ele, né, cara? O Zayn Post. Também tem grande Mandiolinho. Grande Nardino também está curtindo a nossa transmissão. E ele, né, cara? O Tum Tum. Estão lá tomando aquele chimarrãozinho. O Tum Tum. Estão lá tomando aquele chimarrãozinho. Bezão, fazendo sinal aí para a galera. Atentos aí com os fonezinhos no seu ouvidinho. E mandar um abraço para ele, né? É bonito. Para ele, né? Ele. Gilmar Ângelo. Grande Capelinha. Manda aí, manda aí, Tiaguinho. Faz as condolências para o rapaz. Grande abraço para o Gilmar Ângelo Capelari, meu amigo de longa data, que me liga todos os dias. Um grande abraço. Inclusive agora. E hoje ele me ligou e dizendo, Tiaguinho, escala o cartola para mim. Eu não vou escalar nada, Capelari. É, o Capela é uma figuraça. Está sempre curtindo aí a estúdio. É o Estúdio Esportes. É as extraviadas, futsal, o campo. É figuraça, né, cara, o Capela? Vamos lá. Vamos com a partida, porque está no finalzinho do primeiro tempo. Olha a batida do Guilherme. É, tabelou bonito aí com o camisa número 15. Que está entrando pela primeira vez. Aí o Cleiton é grande. O Cleiton pivozão. Olha, passou tirando tinta do poste aí do Marinho. Por pouco não chega o quarto gol ainda na primeira etapa. A equipe da CBF. Ele. Sala é nave. Que já coloca o JP em quadra, né? O JP, é ele mesmo. João Pedro, irmão do Jeromel. É um dos principais jogadores da associação que está em quadra aí neste momento. Já entrou o Sala e nave, hein? Olha ali ele. Bateu o Sala e nave. Spawler. É, meu querido. É o Sala e nave. Mostrando, cara, que essa nave aí, rapaz, não fica só voando não, hein? Sala e nave, cara. É Blut e Blat e Zul. É, meu querido. Olha o Sala e nave para o Cleiton. Vai marcar. Perdeu. Inacreditável, eu diria, Tiaguinho. É, meu vô dizia. Urca Madonna. Perdeu. Perdeu esse gol aí. Porco carne. Que é bom para a associação, rapaz. Bom para a associação. Mas o Sala e nave, cara. E o Cleiton, bela tabelinha. Olha, tiraram para dançar o jogador da associação e também o Marinho. Com o gol praticamente escancarado, o Cleiton conseguiu perder. Me lembrou alguém no Granal da Estúdio, Tiaguinho. Quem? Quem? Quem será? Quem? O Benzão? Não, tu sabe quem, hein, Berninha? Ah, foi eu. Mas eu ainda era do tempo da minha nave de água, né, cara? É a tua bola de água, né? Não, mas vem com essas histórias aí, cara. Tu sabe que tu não joga porra nenhuma. É verídica essa história. O Renato sabe, cara. É verídica, é verídica, cara. É veridicíssima, cara, essa história aí. Mas vamos lá, vamos lá, Tiaguinho. Dois minutinhos, hein? Dois minutinhos. Quem sabe um golzinho seria tudo, hein, Benzão? Para ir para a primeira etapa, para ir para o intervalo e voltar para a segunda. Uma cara moralzinha. Um golzinho estava bom. Seria bom para levantar a moral do time da associação. Isso aí, vamos lá. Alô, professor, o que é lá em Porto Alegre, o Gambá? São Leopoldo, o que se faz na região metropolitana se fica lá, Tiaguinho? Não tem mete. Então tu fica na tua aí, Tiaguinho, faz a tua aí depois que tu vai fumar a tua caretinha. Não, eu só queria ver tu na Cidade Grande, né? Tá louco. Olha, a equipe da associação tentava a combinação, o JP com o Léo, mas a bola foi muito forte. Ficou aí nos pés do goleiro Japa, que já solta para o capitão Guilherme. Aí o Guilherme, joga no individual para cima do Rian. Está pegando uma falta. É a quarta da associação, muito próximo aí do árbitro, que agora eu me esqueci o nome, mas corre pelo lado de lá, meu querido Tiaguinho. Quem é que é mesmo? É o Aldair da Silva, o nosso amigo do churrasco tudo, né, cara? Pediu tempo aí o técnico Henrique. Pediu e vamos lá ouvir o que ele está falando, né? Vai lá, vai lá. Coloca o microfone na boca dele, faz ele comer espuma, Tiaguinho. Na boquinha dele, eu vou botar o microfone agora nesse exato momento. O Marvin vai ficar aqui, certo? O Léo também vem aqui, canhoto. Vem, Léo. E fica, mantém o Guilherme aqui, tá? Guilherme, vai andar lá, no segundo pau. Léo, por trás, Marvin pela frente, Luiz escolhe, tá? Luiz, ou tira aqui pro Marvin, ou se não, uma bola mais longa pro Léo. Se entrar no Léo, se não tiver chute, tem Guilherme lá, tá? Entenderam? Com toda a certeza que não, né? Até porque quem estava olhando a prancheta era tu e não nós. É, eu só vi lá, segundo pau, joga no meio, pega ali por trás e tal, meu pai do céu. Vamos esperar pra ver a movimentação, né? Fez a combinação, jogada ensaiada aí numa falta, lá praticamente em cima da linha lateral, lá pela ala direita de ataque aí da ACBF. O técnico Henrique fez a movimentação. Vamos então agora acompanhar, né, cara? Se é boa essa movimentação e se vai dar certo, né? Porque a movimentação, né, Broco, não precisa só ser boa, né? Tem que dar certo também, né? Tempo de bola e tudo mais, né, Broco? É, pediu o tempo pra fazer a jogada, então acho que vem alguma coisa trabalhada aí. Vamos pegar essa movimentação, meu caro Besão Cosser. Fica esperto, hein? É o capitão Guilherme... Te liga no Marvin, hein? O capitão Guilherme e também o Léo aqui estão lá na bola, né? Complementam o camisa 10 Luiz Pedro e o 7 Marvin aqui pra bater nesse exato momento, né? Ele tirou essa alienável, né? Lá vem o jogador Guilherme, sai da bola o Guilherme, vai pra curta o Marvin, o Luiz Pedro pra bola e soltou o curto pro Marvin, bateu! Pô, Caio Providencial faz o corte, vai ter o contra-ataque. Que aí o Pocay... Mas já se reestrutura a marcação da equipe da CBF e volta a bola pra equipe da CBF com o Guilherme. Guilherme para o Marvin, Marvin para o Guilherme lá pela ala direita. É a CBF, faltando um minuto pra terminar a primeira etapa. Vai vencendo por 3x0, vai sendo soberano nesses primeiros 20 minutos. Aí o Léo, o Léo soltou para o Luiz Pedro. Luiz Pedro tentou a jogada em elevação e foi nas mãos do Marini. Que já solta lá na quarta-ataque pro Pocay, mas o Pocay é pequenininho, não tá conseguindo pra cima da marcação, perde mais uma, recupera a equipe da CBF com o Guilherme. Guilherme, daí Guilherme não, jogou pro Luiz Pedro, bela, bola enfiada, Tiaguinho. Pegou mal o Luiz Pedro, hein, mas categoria aí do capitão, camisa 21 da CBF. É, o Guilherme não é bom jogador, hein, achou o nosso amigo lá, quem que era mesmo? Era o Luiz Pedro. Luiz Pedro, cara, achou o Luiz Pedro lá no cantinho lá, só que ele dominou meio mal a bola lá, não conseguiu dominar direitinho, a bola foi pra fora e segue a CBF no ataque. CCA e Union Dessillery Malte Whisky, é bonito, meu caro Bezão Costa, né? É, é, é o inglês, é inglês. E pra qual ela, né, a parceira de sol a sol também está aqui conosco. Olha aí ele, cara, ele, Salenave, rapaz, está com a bola, perde o Salenave. Recupera o Salenave, solta para o Guilherme, Guilherme, daí bateu o Marini. Pancada do Guilherme do meio da rua na assistência aí do Salenave, hein. Providencial, a defesa aí do Marini, tem escanteio, está faltando 18 segundos, então segura aí, Tiaguinho. Que tem escanteio, o próprio capitão Guilherme é quem vai pra cobrança. Em busca do quarto gol, a equipe visitante. Para o Salenave. Mas aí, meu caro Tiaguinho, conta o que que ele fez. Agora ele chutou essa bola lá no espaço. É, lá na nave dele, né, rapaz? Lá na nave dele, no espaço sideral. E Blut batizou, né? Ô, espaço sideral. Tem lateral, tem lateral a equipe da associação. Vai cortar esse bigode, é o vagabundo. Olha o Léo, olha o Léo, do meio da rua, Léo. Soltou pro Guilherme, jogado em combinação, mas chega precando a finalização aí do Léo. A equipe da ACBF com o jogador Rafael Autor, de dois gols já da associação. Tá pegando o que aí o Fernando Rens? Tá pedindo pra se afastar, né? Tá cobrindo aí. Tá cobrando. Tá com os cardaços desarmados, desamarrados. É verdade, tá com o cadarço desamarrado. Belo detalhe aí que o Tiaguinho Perninho observou. Guicunha, Guicunha na bola, para o Léo. Quem sabe daí, Léo, bateu em cima do Salenave. Ganha escanteio, lateral, enfim, ganha aí mais um lateral. É lateral com o Pocay, agora quem vai fazer a cobrança. Tenta aí uma jogada ensaiada. Aí o Guicunha para o Léo. Dois segundos pra terminar. Tem que finalizar a corta. A equipe da ACBF vai terminar. E terminou. Não há tempo pra mais nada. Vai lá, Tiaguinho. Vamos, Tiaguinho. Vamos, eu tô procurando aqui, Léo. Remestre. Ih, não quer falar, rapaz? Vai, vai, JP. O JP também não quer falar, cara. Eles estão virando mascarados já, esses caras aí. O Salenave, vamos falar com ele aqui. Grande Salenave. Esse primeiro tempo, 3x0, cara. Três gols, um atrás do outro aí. O que me diz desse primeiro tempo? O último jogo foi complicado, pra nós empatamos e agora a gente teve que entrar com vontade pra acabar a primeira fase com autoestima lá em cima. E me respondem uma coisa. De onde que vem esse teu nome aí, cara? Salenave. De que nave tu veio, cara? Dizem que é espanhol. Eu não sei. Mas dizem que é espanhol. A tua mãe... Tu sabe a história desse nome ou não? É, eu sou de Santana do Livramento. Divisa com Uruguai aí, ó. Minha família vem toda de lá. Então tu viu. Tá explicado o nome dele. Obrigado, querido. Viu? O Salenave é espanhol, cara. Da fronteira, bicho. Eu pensava que ele vinha lá do Marte, eu acho. E o Japa aqui? Vamos falar com o Japa. O Japa tá japonês mesmo ou não? Sim, sim, japonês. Nasci no Japão, morei até aos 10 anos. Sério mesmo, mano? E agora tá aqui em Barbosa jogando aí pela CBF, então, né? É, isso aí. Desde o ano passado. Joguei aqui com o Bernardo, que jogava aqui e jogava lá também. Então tá, o Japa é japonês mesmo, de verdade, cara. Então olha aí, nós temos um espanhol e um japonês no time da CBF. Tu viu só? E vocês rindem o nome dos caras ainda, né? Ah, mas se o nome é engraçado, o que é que a gente faça o quê? Né? Pois bem. Então, esse jogo aqui, eu acho que a CBF... Acho que se é placar, acho que mais se deve... Digamos que a CBF tem um pouco mais de troca pra fazer. Eles fazem a troca que nem o Nato tá fazendo pelos quartetos. Só que um pouco mais, digamos, de qualidade, né? Que a CBF vai trocando, troca quatro, troca depois mais quatro, troca mais quatro. Sempre mantém a mesma qualidade. O pessoal consegue administrar o jogo. A associação tá se perdendo um pouco aí na marcação. Não tá conseguindo encontrar a CBF. Acho que pra esse segundo tempo, acho que o Nato tem que passar mais tranquilidade, pra agorizar, ver se eles entram com a cabeça mais no lugar. Aí, pra quem sabe, a gente buscar esse jogo aí. Depois do terceiro gol e a parada técnica, a associação, enfim, se encontrou em quadra. Tanto que a CBF teve mais uma oportunidade e o volume de jogo da associação foi bem interessante, foi bem alto. Só que tem que finalizar, caprichar no último passe. Porque dá pra arriscar, dá pra chutar pro gol. Talvez pro segundo pau tenha o... Segunda trava tenha o companheiro pra fazer o gol. Pra fazer um a zero depois, vai, né? Só tirar o primeiro. É, tem que fazer o primeiro gol aí. Daqui a pouco tá faltando um pouco mais de confiança pra agorizar da associação. Eles têm que arriscar mais, quem sabe, fazer uma jogada individual. Que eu acho que, como a CBF tá subindo bastante a marcação, você não tá conseguindo isso aí com jogadas, com bola no chão. De repente, uma jogada individual pode ser que resolva isso aí. Vamos ver agora um segundo tempo. A associação que vem... Vem de dois jogos, que jogou dois jogos fora. Vem de duas vitórias seguidas em jogos... Jogou longe de Veranópolis, né? A gente tava acompanhando o primeiro, no último jogo aí que a gente cobriu aqui. Que a associação perdeu dois a um pro JR. Que haviam quatro jogos em sequência. Que era o Bela Futsal, que jogou, que foi a partida aqui em Veranópolis. Garibaldi, que era na cidade aí de Garibaldi. E Alvorada, que era lá em Alvorada. E a associação, digamos que surpreendentemente, conseguiu duas vitórias fora de casa. Que, como perdeu pontos aqui em Veranópolis, precisou buscar esses pontos fora pra garantir a classificação. Então, acho que... Eu não sei se... Se também na nossa época era assim, mas eu acho que a Alvorada aí tá... Tá sentindo um pouco de pressão em jogar em casa, hein? Porque, se tu for analisar a tabela aqui, teve... Em casa, a associação só ganhou duas... Uma partida. Que foi contra... Duas partidas. Que foi contra a BGF na estreia e depois contra o Ser Alvorada. Então, cara, acho que essa gurizada aí tem que... Pensar que estamos jogando em casa e a gente tem que jogar até nós que mandamos aqui. É verdade, em casa tem que... Não digo uma obrigação ganhar, mas tem que pontuar em casa. Porque fora de casa é complicado. Fator torcida, quadra, é tudo diferente. Então, em casa que a gente treina aqui e a gente praticamente nasceu aqui, tem que pontuar. Pois é, a gurizada, a maioria dos atletas aqui da associação são naturais daqui de Veranópolis. Então, que nem o Broco falou, como é a cidade da gente, a gente tem que... Conhece a quadra e ainda aí tem que mandar nos jogos. E a CBF é um time que é um visitante, digamos, indigesto, né? Como diria o outro. Então, é difícil ganhar da CBF. Olhando a tabela, foram jogar... Vamos ver aqui quantos jogos fora. Nenhuma derrota, o mais importante. Como? Nenhuma derrota. Nenhuma derrota fora de casa. Então, a CBF, eles vão fora de casa. Eles mantêm o padrão de jogo deles. Eu acredito que... O pessoal também, quando vai jogar contra a CBF, já vê que é uma camisa um pouco mais de tradição, um pouco mais de peso, já eu acho que percebe um pouquinho. Eu acho que, de repente, até a perninha treme, eu acho, né? Exatamente. Essa camisa é a camisa pesada. Camisa pesada, a CBF que, de uns anos pra cá, vem começando a investir um pouco mais na base, né? Porque até um tempo atrás não era tão vista como uma grande força na categoria de base, mas agora eles estão investindo e estão vindo forte. Estão chegando em várias competições, estão ganhando vários títulos na base. Então, é bonito ver essa gurizada da CBF jogar. É uma boa preparação aí pra quem... Pra maioria que pretende, quem sabe, seguir no futsal ali. Estar na base da CBF é uma... É uma grande coisa, né? É, a CBF, vamos supor, é uma meta. Vamos supor, a situação de um jogador bom que tá se destacando, tenta ir pra CBF. Por causa que tá na CBF é um caminho mais fácil de ser profissional, eu acredito nisso. Por causa que vem a base, né? A base da CBF é muito forte, né? Desde o preparamento físico, o volume de treino é... É grande. É isso aí, eu acho que até o volume de treino se diz um pouco mais que... Os treinos, por exemplo, da associação, era uma coisa que a gente... Que desde a nossa época era com problema, né? Então, acho que a CBF treina quase que diariamente, se não... Cinco dias por semana, então... A associação treina, eu acredito, que umas duas ou três vezes, e às vezes não vem o pessoal. Então, acho que a associação tem que... Essa questão de treino tem que botar um pouco mais de... Digamos, de vontade na quadra pra... Pra... Pra compensar essa questão de treinos aí. Então, acho que a gurizada agora tem que voltar pro segundo tempo. Tá perdendo em 3x0, bota a vontade um pouco mais ali. E vamos tentar buscar esse jogo aqui, não tem nada perdido. Acho que a gurizada tem qualidade pra isso. A gente já viu em outros jogos que se botar a vontade ali, consegue fazer alguma coisa. Então, eu acredito que o Nata também viu isso no intervalo ali. Vai falar pro gurizada agora voltar um pouco mais tranquilo pra buscar esse placar, que não tem nada perdido. E salientando também, Bezão, que... Aí que os jogadores da associação tem... Os 14 que estão integrados, tem 4 que são o primeiro ano. Mentira, 4 são o segundo ano. Isso. Já estouram a idade ano que vem. Então, tem 10 jogadores aí que ano que vem vão estar jogando, e com esse ano de experiência, ano que vem vem forte. É, muito bom isso aí, essa questão de primeiro ano aí, de sub-17, que a maioria do time da associação vai ter o ano principal, digamos assim, o ano que vem. Então, isso aí tá servindo com uma boa preparação. Então, pra quem tá chegando aí, já tá passando da primeira fase, que já tá indo pros matos. Só salientando aí, Bezão, já que tu tá falando, eu tô ouvindo vocês. A CBF é vender duas vitórias fora de casa, né? Até tu tem a relação aí da... Isso. Enfim, né? Venceu bem as duas partidas fora de casa, né? É, por isso que, que nem nós tava comentando, o Thiaguinho, a CBF já é um visitante indigesto, né? Eles costumam... Até que o Broco falou aqui que eles não perderam nenhum jogo fora de casa. Então, eles saem lá de Barbosa e eles mantêm a mesma pegada e conseguem conquistar pontos fora de casa. Acho que isso é o diferencial do time deles. Agora, vamos ver o pessoal agora que tá voltando aqui em... Voltando pra quadra. Vamos ver se a Nata vai voltar com alguma ideia diferente. Quem sabe... Não seria uma boa ideia já pressionar eles, digamos, uma saída de bola e já tirar a marcação lá em cima. De repente, seria interessante pra mostrar que ninguém tá morto aí no jogo pra dar um susto, né? Porque eles tão muito acomodados, eu acho. É, Bezão, na primeira bola eu até acho interessante, mas depois eu manteria essa tática aí de ficar meia quadra quando a gente tá equilibrado a subir. Por causa que a gente conseguiu roubar três ou quatro bolas. E só não levantou a cabeça pra achar o passe porque tá indo em dois momentos, em dois contra um. Pode fazer um gol, né? Vamos lá, né? Segundo tempo rolando ali a associação já com o primeiro chute, quase igual do Adrian. É isso aí, meus guris! Estamos de volta, meu caro, bro! Horário é horário, né, Renato? Eu queria saber onde é que tá o repórter de quadra. Mas avisa, né? Olha lá, olhem, olhem para o... Olha lá! Tava lá no caretinho! E eu peguei um flagra dele, agora é absurdo, viu, meu caro Bezão? Mas vamos deixar isso aí, cara, para o momento... Tô só na coquinha aqui, rapaz, calma, tô doente. Vamos deixar, cara, isso aí, meu, para o momento ideal, velho, entendeu? Pós-jogo, rescaldo com o Tiaguinho Moraes lá no seu cantinho ali fora, mas vamos lá. Tô atrasado, mas tô aqui, velho. O que importa é tá aqui. Vamos lá, meu caro Tiaguinho, porque a CBF tá vindo para o ataque. Com o jogador Maikai, Maikai, soltou para o João. Daí, do meio da rua, ele bateu, mas a bola foi à direita do goleiro, Gabi Marini. E as primeiras movimentações da etapa final, cara, 3x0 para a equipe da CBF sobre a Associação Atlética Veranópolis. Vamos esperar para a postura da Associação ser bem diferente, hein? É, agora tem uma foiçada, hein? Do Marvin, para cima do Léo. Olha, pegou. Bem pegado, hein, meu caro Tiaguinho? Merecia um cartãozinho amarelo. É, pegou bem pegado, né? Uma sarrafada. E aí, falta para a Associação Veranópolis. Quem sabe agora não faz um golzinho, hein? É, seria bom com menos de um minuto de partida, hein, Bezão? Essa sarrafiada ali me lembra alguém aqui que tá nessa cabine aqui, né? Sim, inclusive lembra três também, né? Pode escolher qualquer um dos três que estão na cabine que vai ser parecido. Aí o jogador, Léo, é gol! Gol! E da Associação com o Léo, camisa número 16, foi o Tissato, ele mesmo, o cara, quem cobrou a falta, deu aquela roladinha marota para trás e o Léo de perna direita estufou o barbante do goleirão, que é o Gustavo, camisa número um, trocou para o segundo tempo, Tiaguinho diminui a Associação. É, e sabe de quem? Ele é 16, o nosso amigo Léo, né? Na cobrança de falta eu disse que a Associação ia fazer o golzinho e fez, hein? Descontando três para a CBF, um para a Associação Veranópolis. É, e uma jogada parada, então o Léo cobrou e passou para o Léo que acertou o ângulo do goleiro Gustavo. 3x1 a CBF, agora renovou os ânimos aí para a etapa final. É, renovou os ânimos, meu caro Bezão Coser, quem sabe esse gol aí, meu camarada, não seja o da virada, hein? Porque a CBF, ela está invicta, né? Está invicta e quem sabe não caia a invencibilidade da CBF com uma virada histórica para a Associação. Já pensou? Seria uma maravilha, né? Uma virada dessas em cima da CBF ia dar muita moral para o time da Associação para a próxima fase. Esse gol aí que foi essencial agora para esse segundo tempo aí, dar um ânimo para a galera, mas vamos lá, que tem que buscar aí nesse jogo aí. Mas a postura da Associação é diferente já nessa segunda etapa, né? É diferente, é diferente, Tiaguinho, é verdade. Com certeza a diferença já nesse dois minutos aí, dois minutos e seis jogados, a Associação já mostra uma postura completamente diferente. Para agradar, né? Pelo menos um pouquinho mais o belo público, hein? A gente estava, inclusive, aí falando aí fora. Olha a chegada do Marinho, o Rossoni tentou o desvio, a bola acabou, na verdade, batendo em cima do Gustavo, por muito pouco não chega o segundo gol da Associação, mas tem que se cuidar, a CBF é perigosa. Olha o Marvin, Marinho! Providencial! Agora a defesa do Marinho, cara! Cara com camisa 7 Marvin, melhor para o goleiro da Associação, eu falei, hein? Tem que cuidar, é muito perigosa a equipe da CBF. Complementando, falávamos, inclusive com o pessoal que está acompanhando a partida aqui, o belo público, né? Que está se fazendo presente, o maior público até então em jogos da Associação, nesta fase classificatória da Sub-17. Melhorou e muito com a bola rolando. Olha, um belíssimo público, meu caro Tiaguinho, e com certeza a postura da Associação tinha que mudar e para melhor do que foi o primeiro tempo, que não foi nada agradável. Olha o contra-ataque da Associação com o Rossoni, bateu e explode a bola no João. Agora não era a melhor opção o chute, hein? Era 3 contra 2, Tiaguinho. É, 3 contra 2 podia ter tocado a bola, né? Ele quis arriscar o chute de longe, mas o João estava na frente dele, a bola bateu no João. Escanteio, vem a Associação para o ataque. Lateral para a equipe da Associação, olha o Adrian, tentou bater em cima do jogador que é o Anthony, a bola se perde pela linha lateral, vai ganhando lateral na quadra defensiva, agora a Associação, hein? Voltou com outra saúde, voltou com outra moral aí para esta segunda etapa e conseguir o seu gol cedo para diminuir um de cada vez, como o Proco falou lá no início, né? Tem que ser assim, com calma, buscar o segundo antes do terceiro, senão acaba tomando o quarto e aí não adianta mais, né, meu guri? É bem nessa. A equipe da CBF, meu caro Bezão Cosser, fora de casa, né, que tem 4 empates e uma única vitória. Logicamente, se ela está invicta na competição, está invicta também fora de casa, mas tem 4 empates, ou seja, empates em demasia, né? Acaba não... Não sei se podemos dizer superior ou não, né, cara? Se faz valer pelo menos a sua camisa, a sua tradição. Agora, é uma série de empates aí, cara, que mostra que não é imbatível essa equipe. É, eu acho que a CBF não... nenhuma equipe é imbatível. A gente... se ele consegue empatar, daqui a pouco sai na frente ou sai atrás, enfim, mas a CBF não é uma equipe imbatível. Acho que a associação tem totais chances aí de equilibrar o jogo, de empatar e quem saiu conseguir essa virada histórica, que seria, né, 3x0 e pra ir pra segunda fase com mais moral. É, vai em busca aí, cara, de uma classificação melhor, a equipe da associação, que já está classificada, essa é a verdade, vai em busca de uma classificação melhor, pra poder nos matas ter um pouco mais de facilidade, se é que dá pra falar em facilidade nesta competição. Nato, eu tava até falando com o Flávio antes, offline, né? E ele me dizia que um ponto, um ponto seria excelente hoje nessa partida. Já muda tudo, né, um pontinho. Muda tudo. É verdade, é verdade. Já muda tudo um pontinho, né? A gente falava lá no início, inclusive, né? O importante era até não perder, já que a associação, ela vem aí de três resultados positivos, né? Pelo menos duas vitórias fora de casa e um empate com o Bela em casa, onde a associação perdeu um tiro livre no finalzinho da partida. Ou seja, mudou e mudou muito a postura, a moral da equipe, né, das últimas três partidas pras outras que a gente já tá acompanhando a derrota pra UJR aqui, né? A postura foi outra e a moral também. Hoje tem o desfoque do Lucas, jogador importantíssimo, mas o primeiro tempo foi bastante aquém da associação. Mas tem muito tempo, vamos lá, olha a chegada aí da CBF com o jogador, que é o Poeta. Tava tentando poetizar lá na frente, fazer aquele sarandeio, a bola acabou batendo no Marini. E por último, nele, é arremesso de meta que o goleiro da associação já cobrou pro Adrian. Adrian joga a bola na ala esquerda para o Pocay. Aí o Pocay, pequenininho, conseguiu passar pelo Marvin, mas corta o João, mas joga pra ninguém. Ou melhor, joga pras mãos do Marini, que já repôs para o JP. JP pro Gicunha, lá na quadra de ataque. Gicunha de volta pro JP, JP pro Adrian, lá na ala direita. É o Canhotinho, capitão da associação Adrian, soltou pro Pocay. Pocay para o Gicunha, boa trama da associação. Solta atrás com o JP, daí bateu, espalmo o goleiro Gustavo. Trabalhou bonito, trabalhou bem a bola, a equipe da associação. Esse é o caminho, por pouco não chega o segundo, Thiago. É, boa triangulação, né? Bom toque de bola da associação. João Pedro preparou a Canhotinha, chutou o goleirão, fez boa defesa. Aí ganhou o escanteio, agora no escanteio acabou perdendo a bola. Saiu com bola e tudo, lateral já cobrado pela CBF de Carlos Barbosa. CCAA, ITM Consórcios, Posto 1 e Rota Sul Transportes e Turismo. Estão conosco aí nesta noite de quinta-feira de futsal, aqui pela estúdio. Você ligado por aqui, muito obrigado pela sua sintonia. Pra galera que tá curtindo a nossa live, também lá no nosso Facebook. O meu diretor aí, o nosso Didio, o cameraman aqui conosco. Se depois quiser também fazer mais algum rescaldo aí da galera, ou se não quiser também, tá valendo, mas a galera vai deixando o seu recado lá, cara. Porque teve, olha, uma transmissão nossa, meu caro Bezão Coser. Que a coletiva, inclusive, até a coletiva do técnico Nathan Frenner, foi pauta de comentários polêmicos, né cara? De adeptos da equipe visitante. Tem bastante comentário, bastante comentário lá. Só que eu não consigo acompanhar os comentários ao mesmo tempo que eu filmo, né? Tá certo. Ainda sou só um. Sim, com certeza, com certeza. Mas tem bastante gente e obrigado a todo mundo que tá assistindo. Nós vamos chamar o Seco pra ler os comentários. Boa, boa. Se ele não queimar o computador, a gente vai conseguir, então, né? Falar dos comentários da galera. Mas pra você que tá aí, que comentou, que tá curtindo aí também, envia estúdio.fm.br em qualquer lugar do mundo, que não quer ver a nossa transmissão, ou que está vendo também no famoso Radieto 87,7 no CFM. Obrigado, obrigado sempre pra você, né? Cara, é estúdio cobrindo a associação. No Estadual Sub-17. Lembrando que teremos aí, pelo menos, mais uma partida, né? A partida do Mata. O próximo Mata, o Mata da segunda fase. Mas vamos lá que agora o momento é a CBF. A associação tá em busca do segundo gol. Vai perdendo por 3x1. Faltando agora 13x38 pra terminar a partida. Tem muita coisa pra acontecer aqui no Polo Esportivo da Femação. Olha a associação com o Jatapê. Ele bateu em cima do Capitão Guilherme. Tá ganhando mais um escanteio, mas acho que esse é o caminho, hein, Broco? Frequentar a quadra de ataque. Mostrar pra CBF que a associação tá no jogo. Esse segundo tempo tá sendo muito distinto do primeiro. Fazendo outra passagem. Tocando a bola. Colocando a bola no chão. Sem elevação, que nem o Romarini tentou agora. Eu acho que a elevação não é o caminho. Em sete minutos, aí quase sete minutos, a associação tá muito bem. Tá muito bem mesmo. Tocando a bola. Esse é o caminho. Fizeram o primeiro. E agora tem que ocupar a segunda metade da segunda etapa pra ir evoluindo e diminuir a vantagem. É um de cada vez. Vamos em busca do segundo aí. Primeiro pra equipe da associação. Aí o jogador Rafael tentou a finalização. O Gabi fez uma boa defesa porque senão era o quarto da CBF. Olha a bagida pro meio da área. O jogador Rafael bateu em cima do Pocay. Volta pro Rafael. Tentava aquele famoso chapeleto. Mas aí o Léo acabou atirando aí a bola e terminou com a brincadeira do jogador Rafael. Autor já de dois gols aí na partida pra equipe visitante. Aí o Luiz Pedro. Luiz Pedro da CBF. Solta a bola para o Poeta. Poeta recua lá pro goleiro Gustavo. Aí o Gustavo tentou a bola na frente. Deu certo pro Poeta. Bela bola. Olha o Poeta passou pelo Pocay. Mas aí se emocionou e saiu com bola e tudo. Bom pra equipe da associação. Gabi Marini já repousa a bola em jogo para o JP da associação. Aí o Canhotinho, camisa 5, bom de bola. Solta pro Léo. Autor do único da associação por enquanto. Erro, passa o Léo. E aí vai dar contra-ataque. Vai dar perigo. Olha o Rafael Marini. Marini salve. Agora tem contra-ataque da associação com o JP. Guilherme faz o corte providencial. Mas a bola volta pra equipe da associação. Aí acaba tirando o jogador Poeta. E a bola volta mais uma vez pro Léo. É contra-ataque em cima de contra-ataque. A CBF não aproveitou. E depois a associação fez a mesma coisa não aproveitando. Aí o Guicunha passou pelo Guilherme. Mas não passa pelo Rafael. O jogo é bom, hein, meu caro Tiaguinho. A associação quase chegou. Mas também quase deu mole. É, tá lá e cá, né. Tá lá e cá esse jogo. Um jogo muito bom. Melhorou muito nesse segundo tempo. E a plateia jogando junto, né. Isso que é legal, isso que é bacana. A plateia gritando, participando aí da grande partida aí entre a CBF e a associação. É, meu camarada. É isso aí, cara. Assim que é bonito. É bonito dever o Polo Esportivo aí apoiando a galera, apoiando a associação. A garotada do Sub-17. Tomara que toda essa galera e muito mais volte aí para o Mata. Decisivo aí na próxima fase. Que deve ocorrer daqui a cerca de 10 a 15 dias, né. Nessa semana com certeza não rola nada. Ou melhor, na semana que vem. A partir da outra já podemos ter o confronto que não está marcado. Até porque a associação sequer sabe quem vai enfrentar na próxima fase, né. Tem alguns postulantes. Não foge aí de quatro ou cinco equipes pelas quais a associação deve enfrentar. Mas só o domingo de noite vai saber, né. A gente vai saber quem é o adversário e quando vai jogar, né. É verdade, é verdade. Mas a associação sabe que joga primeiro em casa. Isso também é interessante, né. Já que a associação, né, muito difícil vai ficar entre os oito primeiros. Então deve ficar do nono para baixo. Deve fazer a primeira partida em casa e pegar um dos oito primeiros colocados, né. Vamos torcer. Quem sabe não vence o jogo aí e não consegue uma posição melhor aí na tabela de classificação. Olha o jogador Léo. Bela jogada aí em elevação. Pelo menos a bela tentativa. Porque se o Gui Cunha domina, ficava cara a cara com o jogador Gustavo. Besão Cosser, 11 minutos, está faltando para terminar. 9 de partida. Literalmente é outro jogo da associação na etapa final. É, eu acho que a mijada do Nath ali no intervalo aí deu efeito. O Grisada entrou mais atenta, mais afim de jogo. Já criou, já marcou um gol e vem criando várias oportunidades. E o jogo está bonito. Agora melhorou em muito o jogo. Melhorou em muito. Melhorou em muito o jogador Luiz Pedro. Camisa 10 da CBF. Bom de bola também esse canhotinho, né. Passou aí de viagem pelo marcador e finalizou com a perna direita na rede. Pelo lado de fora. Jogada de perigo e mais uma chance boa para a CBF. Por pouco não chega aí ao quarto gol. Por enquanto 3 a 1. 10 e meio está faltando para terminar a partida. Está com a bola a equipe da CBF. Perde o Poeta. Aí o Gui Cunha. Tentava a combinação com o Pertle. Mas aí o Rafael foi quem fez o corte. E recupera a bola para a equipe visitante. Aí o Poeta. Poeta solta para o Guilherme. Capitão Guilherme. Aí o Guilherme. Para. Pensa. Solta lá na ala esquerda para o Luiz Pedro. Luiz Pedro tentava jogar na frente. Gui Cunha fez o corte. Pressiona a equipe da associação. Vai subindo a sua marcação agora. É isso aí. Se roubar a bola aí, meu camarada, é bonito. Aí o Adrian. Tentou a roubada, mas a bola acabou sobrando para o Poeta. Poeta para o Guilherme. Guilherme bateu. A esquerda do Marinha. Olha, gelou, meu camarada. Gelou até a mãe do Nato e a irmã dele que estão lá no bar, meu caro Tiaguinho. É, pegou a pedra de gelo, né? Pegou na canhotinha dele. Arriscou. Mas a bola acabou indo para fora. O grande Poeta escreveu, escreveu errado agora, né? Escreveu em linhas tortas, né, meu camarada do Poeta. Porque o chute aí foi do capitão Guilherme de perna esquerda, que não é a boa. Mas é muito bom o jogador o Guilherme, hein? É rápido, é pensador, bom passe. É bom esse rapaz aí, hein? Tem futuro, rapaz, viu? Tem futuro, tem futuro. Tem futuro. Não sei se na CBF, mas tem futuro. Não sabemos o que, tem futuro também, né? É, vai lá em Barbosa, se ele for de lá. Olha ele aí, ó. A bola bateu, a bola explode em cima do Pert. Me pareceu aí no braço. Bom que tava colado e a arbitragem nada marcou. Mas a bola volta pra CBF. O que que foi, Perninho? Não, certamente ele vai trabalhar na Tramontina, né? É, se não der na bola, no futsal, é isso aí. A Tramontina ali espera, meu camarada. É isso aí, faz ficha lá que não tem erro, rapaz. O Clóvis te bota lá dentro. Vamos lá! É a CBF! Trabalhando a bola pela ala direita com o Victor. Victor recuou a bola pro Luiz Pedro. Luiz Pedro inverte para o Guilherme. Guilherme de primeira tentava o Rafael, mas a bola se perde pela linha de fundo. É remesso de meta que cobra o Marini. Tentou a ligação direta, mas jogou de graça lá pro goleirão Gustavo da CBF. Não é esse o caminho, hein? Não é esse, meu guri. Posto 1, restaurante Dom Vital. E pagou ao longevidade de construtor e grupo cominhoto. E também tem bola skipper. É a galera que tá apoiando a nossa transmissão pra curtir o Sub-17 da Associação Atlético. de Caveranópolis. Busca a sua terceira vitória dentro de casa. Tem duas vitórias na Associação. Estreou muito bem, fazendo 6x1 na BGF. E a outra vitória da Associação foi sobre Cera Alvorada. Era um sabadão pela manhã. Fez 5x1 contra a equipe da Cera Alvorada. E a última partida em casa, aquele empate 1x1 que a gente já mencionou. Podia ser a terceira vitória, já que perdeu um tiro livre no finalzinho de partida. Mas busca aí uma boa atuação. É outro espírito dessa equipe da Associação na etapa final. Mas é a CBF quem tá em cima com o Luiz Pedro. Ele bateu! A bola passou tirando tinta do poste. É, eu ia dizer que tinha um desvio no meio do caminho. Providencial, Fernando Rens. Tá marcando aí. Escanteio, hein, Tiaguinho? Escanteio, né? Tentou com a camisa 10 aí da CBF. O Luiz Pedro, de perna esquerda. A bola acabou desviando na zaga da Associação. Escanteio. Vai cobrar agora, hein? É, agora sim. Agora cobrou. Cobrou e cobrou errado. Olha a Associação no contra-ataque. Pucay se soltar lá em cima é bom. Soltou pro Gabi Pert. Ele bateu em cima do jogador João. Ganha escanteio a Associação. Mas é isso aí, meu camarada. É encaixar um contra-ataque, fazer o segundo. E aí sim, botar a galera de lá contra a parede, né? Porque aí sim eles vão sentir o golpe. 3x1 ainda tá tranquilo. Não dá pra dar aquele errozinho, né? Então ainda é tranquilo. Mas se sai o segundo, aí pega fogo. Aí pega fogo sem contar moral, né? Que a própria equipe que fizer o segundo ganha, né, meu caro Borocco? Fica importante, né? Mas a postura já é diferente. Logo, logo o segundo gol sai. Se continuar assim, nesses 7 e meio tem tudo pra pelo menos chegar ao seu segundo. Verdade, verdade. A sensação tá bem. Tá continuando bem, na verdade. Porque veio pra segunda etapa aí. Forte e tá bem. É a equipe da CBF que tentava o trabalho de bola, mas acabou errando o passe. Aí o Gabi Pert. Ele conseguiu o toque pro Rossoni. Rossoni bateu no carrinho. O jogador. Camisa número 12. O Léo quem fez o corte. Esse canteio tá ganhando a equipe da associação. É o Rossoni mesmo quem cobra. Cobreu atrás pro JP. Explode a bola no Maikai. Tá ganhando agora lateral. Lá na sua quadra ofensiva. Pela ala esquerda a equipe da associação. O Rossoni, mais uma vez. Vai vir jogar ensaiada. Soltou curto pro Pokai. Chutou de esquerda aí. Agora o Rossoni na devolução do Pokai. Mas ela ficou fácil. Livre, leve, solta na mão aí do goleirão Gustavo. Que já repôs a bola em jogo. 7 minutos tá faltando pra terminar. 13 aí jogados da etapa final. É, na etapa final a associação fez 1x0, meu camarda. Mas no primeiro tomou 3. Por isso tá 3x1 pra CBF. Aí a CBF tentou a jogada por elevação. A bola foi na mão do goleiro Marini. Marini solta para o Gabi Pertle. Pertle para o Pokai. Pokai buscou a combinação com o Rossoni. Tentou de letra aí. O Rossoni. Tiaguinho na tua frente. E me pareceu você no granal, hein? É, habilidade é plena, né, Tchê? Tu sabe que eu sou habilidoso, né? Bateu na bola de água e aí não deu em nada, né, meu guri? Olha o Vitor. Olha o Vitor. Olha o Vitor. Uma enceradeira do caramba. Mas aí não deu em nada e a bola sobra para o Pertle. Pertle para o Pokai. Corta. O jogador mais cai. E tá ganhando mais um lateral. Não teve tempo de nenhuma das duas equipes nessa etapa final. Ou seja, seis e meio aí. Seis e meio. Meu caro Matheus Broco. Quem sabe um goleiro linha se persistir esses três a um? Em que momento? Em quanto tempo? Faltando. Já que a associação tá bem, né? A postura tá bem. Mas estaria para arriscar, né? Afinal. Olha, segura aí porque vem goleiro. Bateu nas mãos do goleiro Gustavo. Vai lá, Broco. Boa pergunta, Nato. Por causa que a CBF tá voltando para o jogo. Tá chegando na área. Por causa que a associação subiu a marcação um pouco. E deixou o meio livre. E tá conseguindo jogar com o pivô. Mas eu dou uma esperada ainda para esse goleiro linha aí. Mesmo fazendo gols lá em Novo Hamburgo. Eu dou uma esperada. Por causa que tá bom o jogo. Estamos chegando lá. Estamos lá, hein? Quase. É, vamos ver. Vamos ficar nessa expectativa, né? Caso persista aí um pouco mais o 3x1. Tá faltando agora 5h44 para terminar a partida, né? A gente não vê absolutamente nada de movimentação. Acredito até que deva se manter a associação assim. Grande abraço para o Guilherme. Tá escorado aí nos barbantes atrás do banco da associação. Tá curtindo aí. Extraviada. Grande, Guilherme. Olha o JP. Vai marcar, bateu e é gol. Gol! É da associação! JP, camisa 5 de perna esquerda. Ficou na frente do goleirão Gustavo. A bola batou no poste e entrou ainda. Chega o segundo gol, faltando 5h30. Agora sim, Thiaguinho! Começamos a falar com gente grande, meu guri. Agora vai pegar fogo o cabaré, hein? Bela jogada da associação. E aí, João Pedro chamou na conhatinha. Aí chutou no cantinho. A bola beliscou a trava. Entrou no fundo da rede. Botando fogo no jogo. Ele foi abençoado pelo Jeromel. E aí, ele fez o gol. 3x2. E agora sim, vai incendiar a partida. É, era esse gol que tava faltando pra associação. A associação já tava criando várias oportunidades. Chegando com perigo. Até que, enfim, saiu o segundo. E agora o jogo vai pegar fogo. Agora o jogo tá aberto. Agora sim, meu camarada. Segura aí, porque vem emoção nesses últimos 5 minutos. 3 pra CBF e 2 pra associação. Faz um segundo tempo muito bom na associação. Se ficou aquém na primeira etapa, esses 15 minutos, pouco mais aí de 15 jogados, olha. É de dar gosto. De dar gosto de vir aqui, de voltar pra galera ver no mata. E quem sabe, por que não sonhar com coisa melhor no campeonato. Lá vem a equipe da associação em busca do empate. Léo soltou a bola pro Guicunha. Guicunha recou pro Léo. Aí o Léo tem o Pokaí mais atrás. Jogou pra ele mesmo. Aí o Pokaí sai da marcação. Mas erra o passe Maikai. É quem faz o corte. Tem lateral a associação. Vai seguir com a posse de bola. 4 e meio tá faltando. É, meu camardo. O cronômetro voa. Tentava a tabela a equipe da associação, mas acabou dando certo porque o Léo recuperou a bola. Aí o Léo soltou pro Guicunha. Corta a defesa da CBF. Vem contra-ataque. Se cuida com o contra-ataque aí dos branquinhos. Que tem qualidade dessa equipe de Barbosa. Aí o Pokaí. Bela joga a bolada do Pokaí. Soltou pro J.P. O J.P. bateu. A bola acabou explodindo aí na defesa, né? Tá ganhando escanteio, Tiaguinho. É isso, né? Escanteio pra associação, né? No contra-ataque a bola sobrou pro J.P. de perna esquerda. Agora explodiu na zaga. Escanteio. Agora mais um escanteio pra associação. É o Pokaí. Tua bola em cima do capitão Guilherme tá ganhando mais um escanteio. Não tem ninguém lá na área. Agora sim. Tem que ter a jogada. Aí o Pokaí por elevação. Para o Léo. Léo bateu. Explode a bola no Marvin. Vai voltar para o Antony. Aí o Antony. Era dois contra o goleiro praticamente, né? E o Léo acabou fazendo uma falta providencial. Tomou o amarelo e pode comemorar como gol, meu camarada. Porque era o 4x2 e aí complicava, Tiago. Essa falta é aquela falta providencial, né? Aquela falta que tem que fazer pra não levar o gol, né? Ele preferiu o cartão amarelo do que levar o gol. Fez certo o jogador da associação. Falta perigosa aí contra a equipe veranense. É, meu caro Bezão Corrosa, no momento que você ia falar, não deu em nada. Mas segura. Segura a Bezão de novo porque agora vai ter a falta. Segura, segura, segura. Vai ter a falta e ela é perigosa. E vai errar. Vai ter que errar. Aí o Guilherme. Guilherme soltou pra o jogador Luiz Pedro. Bateu. Com desvio. É lateral. É lateral. Que nem diria um outro narrador dessa cidade. É um escanteio de mangas curtas. É lateral já cobrado. Para o Rafael. Rafael para o Antony. Antony recua para o Rafael. Tenta ficar um pouco mais com a bola da equipe da CBF. Que está encurralado aí para a associação nessa reta final aí da partida. Rafael soltou para o jogador Antony. Antony devolve para o Rafael. O Rafael na frente com o Guilherme. Olha a boa trama da equipe da CBF. Antony fazendo trabalho de pivô. Atrás com o Rafael. O Rafael bateu nas mãos do goleiro Marini. Aí o Marini. Repôs a bola em jogo. Mas repôs mal. Volta nas mãos dele na finalização do Antony. Tem que caprichar. Vamos lá, Pokai. Pokai já recompôs a sua defesa da equipe da CBF. O Nata vai pedir tempo, hein? Vai ter que trabalhar. E trabalhar com calma. Vai ter tempo aí quando a aposta de bola for da associação. Aí o Pokai. Pokai já passou pelo Marvin. Tocou a bola para o Léo. O Léo tentava chegar. O Léo, mas antes dele. O Rafael foi quem fez o corte. Vai lá, Tiaguinho. Coloca o Mickey lá no Nata Frander porque tem tempo técnico e tá faltando 3 e 10 pra terminar a partida. Vamos ouvir o professor Nathanael postar o Frander, o nosso Gordiola. Vamos lá que a associação tá na pressão, né? Vamos ver o que ele vai falar pra Gurizada aí pra manter essa pressão e tentar buscar o gol de empate, né? Só dosa um pouquinho a intensidade pra não dar o contra-ataque dos caras. Variada, com calma aqui, tá? Eu quero o Léo aqui, Pokai, Guilherme e JP. Tá? Sai sem bola. Tá? Fez a busca. Sai sem bola. Pokai fica um pouquinho mais perto, tá? E Léo. Rodado pra bater. Fazer o gol. Tá? Olha aí, o Nata Frander dando as instruções aí pra Gurizada. Quem sabe agora saia aí o gol de empate aí. Seria excelente pra associação. É, ele fez mais essa parada também pra dar uma respirada, uma acalmada. Pra seguir o baile de novo. Vamos lá, 3 e 10, vamos lá. Tem tempo, tem tempo, meu camarada. 3 e 10, muita coisa dá pra acontecer ainda, hein? 3 a 2. Aí a equipe da associação, jogada ensaiada. Pokai, bateu cruzado. A bola sobra pra equipe da CBF com o Antony. Antony para o Guilherme. Guilherme para o Antony. Inverteu lá na esquerda pro Marvin. Marvin de perna direita. Daí bateu em cima do Guicunha. De carrinho consegue o corte. O jogador da associação tá ganhando lateral. A equipe da CBF tá faltando 2 e 58. É momentos finais de partida. 3 pra equipe da CBF e 2 pra associação. Ana Turtransportes, doutor Mário Cardoso e também tem o preto conosco. Aí a CBF recuou a bola lá pro seu goleirão, Gustavo. Aí o Gustavo. Toca a bola para o Antony. Antony recuou ainda mais para o Marvin. Marvin, tem o Guilherme aqui pela esquerda. O Guilherme tentava a combinação. Não acertou o passe. A bola se perde lá pela linha de fundo. Arremesso de meta para a equipe da associação. Tem que caprichar, meu camarada. Vamos lá, Marini. Marini soltou a bola pro JP. JP inverte aqui para o Léo. Aí o camisa 16, autor de um dos gols do Léo. Devolve para o JP. Aí o JP de perna esquerda recua para o Léo. Trabalha a bola a equipe da associação buscando a igualdade. Momentos finais de partida. Pô, Caio erra o passe. Não acertou aí a combinação com o jogador Léo. Melhor pro goleirão da CBF. Aí a associação. Dá pra tirar em cima. Dá pra dar um gás. É dois minutinhos. É dois minutinhos, meu camarada. A CBF vai valorizar a posse de bola. Vamos lá, associação. Vamos lá que dá. Aí o Guilherme para o Rafael. O SBF trabalhando a posse de bola. Aí o Antony passou pelo Pocay. Bateu. Passou tirando tinta do poste do Marini. Mais uma jogada individual desse garotinho. Quase, quase ele fecha as comportem, Thiago. É o Antony, né? Aqui pela direita fez jogada individual. Passou fácil aí pelo Pocay, né? E aí tentou o chute de direita. A bola acabou subindo, indo pra fora. Bola da associação. Pressão da associação Veranópolis. É, agora o Pocay tentou a jogada individual. E tá pegando uma falta. Aí o árbitro Fernando Reis na sua frente. É falta do capitão Guilherme. É a terceira que a equipe da CBF comete. Tá faltando 1 e 43 pra terminar, né? Seria o momento ideal agora pra aquela parada, né? Pro tempo técnico que não temos mais, né? Pra poder fazer uma jogada ensaiada. Uma boa trama nessa falta. Porque é uma bola muito boa aí, meu caro Broco. Dali, meu camarada. Vem goleiro linha. Vem goleiro linha. O próprio Pocay, ele mesmo. Camisa 12, Pocay. É quem agora faz o goleiro linha. E vai ter a posse de bola da associação, né? Não fez jogada nenhuma. Vai trabalhar aí a posse de bola. Com o Léo. Aí tem que ter calma. 1 e 30 tá faltando pra terminar. 3 a 2 pra CBF. Vamos lá que dá pra buscar esse empatezinho maroto. O Pocay para o Rian. Rian. Girou em cima do marcador. Bateu o Gustavo com o pé. Consegue fazer o corte. É escanteio. Escanteio pra associação que tá em cima. Busca a igualdade na finaleira da partida aqui no Polo Esportivo da Fema San. Rian. Aí o Rian soltou atrás com o Pocay. Pocay inverte na direita com o JP. Tem que ter paciência. 1 e 20 pra terminar. Pocay mais uma vez com a bola. Ele recua para o jogador Léo. Léo inverte lá para o JP. JP recua mais uma vez pro Léo. Faz a movimentação a equipe da associação. A bola era lá em cima, Léo. A bola era lá em cima, meu guri. Agora sim. Solta lá pro Gui. Mas tá com a marcação encaixada a equipe da CBF. Léo trabalha. Pocay. Pocay inverte a bola pro Gui Cunha. Aí o Gui. Para o Léo. Léo devolve pro Gui. Aí o Gui jogou na frente para o JP. JP pro Gui. O Gui recua para o Léo. Léo para o Pocay. Pocay pro Rian. Tem que ter paciência. Aí o Rian jogou atrás pro Pocay. Pocay bateu. A bola explode em cima da marcação. E tá ganhando mais um escanteio. Tá faltando 45 segundos pra terminar. Uma chance. É uma só, meu querido. Vamos lá, Gui Cunha. De perna esquerda. Soltou pro Pocay. Pocay inverte a bola pro JP. A bola bate na canela aí do JP. E afasta o perigo. Rafael tem lateral. A equipe da associação tá faltando 35 segundos. Chegou o Léo finalizando. Aí o Gui tentava o toque em elevação para o Rian. A bola se perde pela linha lateral. E o Rian deu aquela empurradinha marota. E foi de peixinho o goleiro Gustavo, hein, Tiaguinho? É, ele deu aquela segurada, né? E agora o juizão vai perto dele. Pede calminha e tal. Mas é lateral pra equipe da CBF. 33 segundos tá faltando pra terminar. Três a CBF e dois a associação. Olha a equipe da CBF. Errou o passe. Cortou mal a associação. Volta a bola pro JP. O JP afasta o perigo. A bola sai pela linha de fundo. Vai ter a posse de bola a equipe da CBF. A associação marca lá em cima. 20 segundos tá faltando pra terminar a partida. Bola nas mãos do Marini. Marini para o JP. Aí o JP. A bola escapa dele. O Rafael faz o corte. Tá apavorado da CBF. Essa é a verdade. É só trabalhar com calma uma bolinha e finalizar. Porque vai sair com gostinho de vitória o empate se acontecer esse terceiro gol, hein? É a associação. São 13 segundos. 12. Aí a equipe da associação tem que trabalhar. A torcida pede pressa. Impaciente. Aí o Rian. Domina a bola. Bateu em cima da marcação. Afasta o perigo. O jogador João. Arremesso de meta. E tá faltando três segundos. Tem que jogar lá dentro e não tem muito o que fazer. Tem que jogar no pagode. Aí o Pokai jogou na frente. O Rian tentava o toque de cabeça. Vai terminar. Afasta a CBF. Termina. Termina a partida. E aplausos da torcida, da associação. A associação voltou com uma postura diferente. Depois de tomar três gols no primeiro tempo. Buscou a vitória até o fim. Mas ela não veio nem o empate, né? Buscou o empate e não conseguiu. É, o Nata pediu pra dar uma forçada no segundo tempo. A gente deu uma dormida nos lances aí. Mas a gente voltou a buscar a vitória. Mas não deu. Andou pra próxima aí. Pra próxima fase treinar aí. Então o Rian falando por aqui. Vamos já pegar mais alguém aí. Gui Cunha, do teu lado. Vai lá. O Gui Cunha. Gui Cunha. A associação começou mal, né? O primeiro tempo. Mas no segundo tempo mudou a postura. E por pouco não conseguiu o empate, né? Felizmente a gente acabou começando mal o primeiro tempo. Mas a gente viu que o time deles é igual a qualquer outro. Joga cinco contra cinco. E a gente acabou pressionando e conseguindo mais dois gols. Quase conseguimos o empate. Mas dessa vez não deu. Então aí a gurizada da associação aí. Saindo contente, né? Pela postura aí do segundo tempo da equipe. É isso aí, cara. Aplausos, aplausos. Meu caro Tiaguinho. Eu vou falar com o Gustavo aqui, o goleiro da CBF, ele é maior que eu, tá? Eu tenho dez anos a mais que ele, mas ele é maior que eu. Gustavo, a equipe da CBF começou bem o primeiro tempo. Três a zero. E no segundo tempo a associação cresceu pra cima, né? É, entramos meio desligado nesse segundo tempo. Tomamos gols que a gente não deveria ter tomado, perda de bola ou falta, falta que não precisava lá na linha de fundo. Mas mantemos o resultado e vamos em busca agora na próxima etapa pra ir bem e classificar pras próximas etapas. Então aí o Gustavo falando por aqui, da equipe da CBF. Vamos ver se a gente pega mais alguém por aí. Quer correr lá no piquezinho, pegar o oito. Rafael, autor aí de dois gols. Os três, toca a ficha, Tiago. Tô aqui com o Rafael, camisa oito, autor dos dois gols aí, de dois gols aí no primeiro tempo, mas no segundo tempo sofreu uma pressãozinha, né? Então a gente respeitou o adversário até o final e com uma boa equipe a gente respeitou fazendo o gol na primeira etapa, mas aí na segunda etapa levamos um sufoco, mas saímos com a vitória. Como é que vocês veem a Associação Veranópolis lá de Carlos Barbosa? Como é que vocês enxergam o trabalho da Associação Veranópolis aqui? A gente sempre respeita os adversários, os treinadores falam fazendo gols. Então a gente vem respeitando os adversários como uma boa equipe do Veranópolis. A gente sempre respeita. Então é isso que a gente acha sobre a equipe do Veranópolis. Então aí o Rafael, camisa oito, falando por aqui. Obrigado. Muito bem, meu caro Tiaguinho. É isso aí, cara. Tem o poeta que tu já entrevistou lá no início, né? Se quiser fazer o rescate, quer entrevistar o Shaver Esquiavão, que tá aí, ó cara, entendeu? Vai, 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 faz o registro com o Shaver aí. Vai, 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 Tiaguinho, vai. Agora o Shaver Esquiavão vai entrevistar o nosso treinador Henrique Piantar, né? Não, diz um oi aqui pra gurizada, né? Aí galera, tudo certo? Na verdade eu vim aí, enchei o saco um pouco do Henrique, né, velho? Vem aí, ganha na casa do cara, ninguém xinga ele, tranquilo, sai sorridente, não dá pra ser assim, né? Os caras vêm aqui em casa e fazem isso com nós, além de ganhar o jogo, sai rindo, pô. É entrevista, faz uma pergunta pra ele. Não, não tem, isso aí, contigo eu nem vi o jogo, eu cheguei agora. Eu ia dizer pro Shaver, fazer uma pergunta pro Henrique, né, mas ele não quis. Segura aí antes de tu fechar com o treinador da CBF pra fazer um rescaldo antes do Nata. Besão Cosner, faz favor então, meu amigo, um rescaldo aí, cara, de dois tempos distintos, dois jogos aí vimos e o segundo tempo é o que fica aí de bom, né, pra galera, pra gente. Quem sabe o Mata promete muito, né, mas só 20 não basta, né, Besão? Não, não, só 20 não basta, eu acho que foi exatamente o que tu disse, foram dois tempos distintos, dois jogos diferentes, acredito que no primeiro tempo a associação só marcou, deixou a CBF criou muito mais oportunidades, acredito que é o segundo tempo que eu acho que a associação tem que tomar como base. Levar essa mentalidade, essa vontade que teve no segundo tempo, levar isso aí pros matas, que isso aí, quem sabe, a gente pode beliscar alguma coisa um pouco mais adiante, não só essa próxima fase aqui, eu acredito que com esse futsal que foi jogado no segundo tempo, a associação tem chance de chegar um pouco mais longe nessa competição. Então vou falar com o Henrique por aqui, só deixa ele cumprir. Valeu, um abraço. Henrique, tivemos dois tempos distintos, né, o primeiro tempo a CBF dominou, fez três gols, fez três a zero, foi mais tranquila por intervalo, e no segundo tempo a associação Veranópolis mudou a sua postura e foi pra cima, né? É, eu acho que foi um bom jogo, a gente começou bem, né, teve a chance de ter três a zero, podia ter feito o quarto, o quinto, né, acabou perdendo alguns gols aí embaixo da goleira, e é normal, o time da casa ia ter que sair, aí na primeira bola, numa falta desnecessária, que a gente não precisa fazer, tomamos um gol, e obviamente colocou a equipe do Veranópolis no jogo, depois de um contra-ataque com a bola nossa lá também, nosso jogador não dominou a bola, três a dois e acabou inflamando a torcida, né, deu a confiança pro Veranópolis tentar buscar um empate, mas foi um bom jogo, acho que as duas equipes se portaram bem em quadra, era um jogo, né, que as duas equipes estavam classificadas, tinham que cuidar da questão de cartão, né, acredito que de ambos os lados, então foi um jogo bom, acho que quem assistiu vivia um bom jogo de futsal, isso é o mais importante. Também a CBF, a Associação Veranópolis nessa competição, que análise você faz pra essa primeira fase de competição, que análise você faz aí pela primeira fase, e agora também já fazendo uma análise e uma projeção pra segunda fase? É, eu acho que a nossa chave, sem dúvida nenhuma, é a mais equilibrada das três, né, acho que nas outras chaves a gente analisa, ver os resultados, tem uma disparidade técnica muito maior, coisa que não acontece na nossa, você pode ver que tem jogos parelhos, muitos jogos empates, que é uma coisa que não era tão normal em outros anos, então a nossa chave aqui da região tá bem forte, eu acho que quem passar todos tem uma boa chance de continuar depois, né, na verdade agora tem que esperar as definições de confronto, não existe mais muita vantagem, né, agora essa questão de uma vitória e uma derrota é provocação e pênalti, então os jogos vão estar sempre em aberto, e são detalhes, né, você tem que se preparar bem, fazer com que a moçada aí esteja focada, concentrada, né, que é o mais difícil nessa idade, pra eles fazerem bons jogos, né, o mais importante é que eles também, além das vitórias e, enfim, o resultado, que a gente consiga desenvolver bons jogadores. Como é que é o trabalho da base da CBF, da Carlos Barbosa, que você vê que a potência da CBF é diferente das outras equipas, né, qual que é o diferencial da CBF, além do investimento também, que a gente sabe que é maior que as outras associações. É, na verdade a gente tenta fazer um trabalho mais integrado lá com a equipe adulta, né, usa bastante coisas que o Marquinhos usa na equipe profissional, a gente usa, pra tentar aproximar, né, pra fazer com que os meninos daqui a pouco sejam prontos pra jogar lá, mas isso de investimento mais ou menos também é mais ou menos, né, os meninos aqui, os que não são do Carlos Barbosa, a maioria se mantém lá, acho que o clube deve e tá tentando melhorar pros próximos anos, né, mas a gente já viu, aqui de Veranópolis já tem, nós temos lá o João, que é um baita jogador, né, que saiu do trabalho bom do Flávio aqui, do pessoal aqui de Veranópolis, então é ir garimpando, né, e é importante essa fase que muitos meninos, a gente consegue, né, por ser a única equipe nesse momento que tá na Liga Nacional, na Série Ouro aqui da região, acaba, né, chamando os meninos, tem um sub-20 pra ter um prosseguimento, então o nosso trabalho é tentar fazer com que o pessoal da região, a gente consiga cada vez ter mais jogadores aqui, e se aproveitar na categoria adulto, né, eu acho que no momento que o futsal, o futebol vivem, é, na dificuldade financeira também, é importante ter os meninos da base, que dão uma boa resposta, e muitas vezes por um valor bem menor do que tu contratar um jogador. Nato, alguém da cabine tem alguma pergunta pro treinador da CBF, ou posso dispensá-lo? Obrigado, agradece ele aí, manda um abraço e diz pra ele cuidar o Shaver. Então tá, a galera tá até mandando um abraço, muito obrigado, e é pra te cuidar com o Shaver. É, não, o Shaver é gente boa aí, foi meu colega na universidade, tem vários colegas do Veranópolis aí, são gente boa pra caramba. Tá, obrigado, um abraço. Valeu, valeu, Thiaguinho, antes de fazer com o Nata Frenner, só aqui o Matheus Broco, faz favor, Broco, faz o rescaldo pra gente aí, meu camarada, análise aí também da partida, de dois tempos extremamente distintos, e como o Bezão também falou, acho que fica agora o segundo tempo, que foi extremamente interessante, mas uma postura que já deveria ser assim desde o início, já que quem tinha que pelo menos buscar um pontinho era a associação, né Broco? É verdade, a associação foi muito bem na segunda etapa, foi um jogo muito bom de assistir, com as duas equipes buscando gol, marcação forte, só no primeiro tempo, né, a associação pecou em alguns erros, e acabou tomando três gols, mas no segundo tempo, vamos dividir 2x0 a associação, foi um segundo tempo muito bom. Maravilha, meu querido Broco, obrigado aí pela tua participação, meu guri, sucesso, e temos aí a Age, sabadão, né, meu camarada, tem confronto, confronto importante, por favor, aí faz esse rescaldo aí, meu guri. Nato, obrigado, eu queria primeiro agradecer pelo convite, sempre bom estar com os amigos, e sábado temos uma pedreira, é lá em Guaforé, em casa, contra a Fortaleza dos Valos, a AFF, e fica um tabu aí, no confronto, que a Age nunca ganhou da Fortaleza, sempre em seis partidas, que estão disputando, foi cinco derrotas e um empate. Ou seja, tabus, que podem ser quebrados, né? É, foi uma semana de trabalho bem forte, por causa que a gente podia ter ganhado lá em Fortaleza, mas com regros nossos, e enfim, e arbitragem também foi bem, pecou bastante, a gente saiu de lá com, tomou a virada lá, três a dois, e a gente veio, lá moer, a gente veio se mordendo, né, pra esse jogo aqui, que a gente quer, quer muito, a gente viu na cara de cada um dos atletas, que a gente quer, e vamos, vamos lutar sábado, às vinte horas, lá no Scalabrine, conto com a presença da, se alguém ver a Nen, se quiser ir, fale comigo, a gente consegue ir pra lá, e todos os guaporenses que tem alguém escutando, meus colegas também, né, que tá escutando, vai ter cornetar na semana, né, também, é bonito. Beleza, Broco, obrigado, valeu meu guri, brigadão pela participação, boa sorte lá no sabadão, o Broco vai se despedindo aqui da cabine, também, meu caro, Tiaguinho, aí tu faz, aí fecha, então, com o Flavião, pra fazer um registro, e depois já toca pro Natafrande, e a gente vai ficando por aqui, Flávio, pelo que eu observo aí, ficou feliz, Flávio, por esses 20 minutos, hein, ficou feliz, Tiaguinho. Tô contente, né, o professor do nosso Broco aí, né, cara, o professor dele, treinador, você comporta, Broco, porque senão ele até pega, ele tem cara de brabo, o Flavião, mas a gente é boa, cara, Flavião, gostou desses 20 minutos, os finais aí? É, os primeiros 20, os primeiros 20 foi decepcionante, digamos assim, né, os guris entraram assustados, não sei se por se tratar da CBF, por se tratar de ter duas raras, de ter um belo público, acho que os guris entraram mais assustados, do que outra coisa. Segundo tempo a gente conversou, eles baixaram a adrenalina e voltaram pro jogo, e caramba, a CBF de igual pra igual. A gente fica contente pelo segundo tempo, fica contente porque a discrepância de nível de treinamento é absurda, né, os times da CBF treinam todos os dias, a gente treina duas vezes na semana quando a gente consegue reunir os guris, e também a questão dos guris, também tem mais um ano, a maioria deles pro ano que vem, então a gente fica feliz com o desempenho do segundo tempo. Qual foi o papo aí no intervalo? Porque mudou totalmente a postura da equipe, né Flávio? A gente pediu pra eles que eles jogassem, como eles treinam, né, não de outra maneira. A gente via aí no primeiro tempo, citei dois exemplos, uma bola, o Léo foi dominar lá na ala esquerda, e a bola deu embaixo do pé dele, que é coisa que não acontece nunca. Uma jogada e saída de lateral, o Gui foi dar o passe, deu o passe pro Léo não finalizar de primeira, que também no treino isso não acontece. Aí a gente pediu pra que eles voltassem concentrados pra jogar, e não pensando no adversário, esquecesse que fosse a CBF ou quem fosse, se concentrasse só dentro da quadra e jogasse. Foi o que aconteceu, o segundo tempo a gente teve um bom desempenho, né, e conseguiu igualar o jogo, na verdade. Não acho que a gente foi superior, não, acho que a gente igualou, e aí teve a oportunidade de fazer os gols. Agora é o mata-mata, né Flávio? Agora a segunda fase é outra coisa, outra história, outro tipo de partida, né? O que que dá pra projetar pra associação aí, fazer na segunda fase, e agora tem que esperar o adversário também, que só domingo de noite a gente vai ficar sabendo, né Flávio? Isso, isso, a gente vai saber o adversário só no domingo à noite, quando encerra as rodadas, né, os jogos da última rodada. A gente não fez a campanha que a gente esperava na primeira fase, né, pra tentar trazer o segundo jogo no mata aqui, provavelmente a gente vai jogar fora, né, com certeza, pela campanha que a gente fez, a gente tem que esperar o adversário aí, se vai ser na fronteira, se vai ser aqui da região, porque a gente ainda não tem nem ideia, vamos aguardar domingo. Então acho que é isso aí, tem alguma pergunta aí da cabine pro Flávio, ou vamos pro Nata Freiner já? Não, só, só queria que o Flávio falasse um pouquinho mais em cima do primeiro tempo, cara, porque foi bastante curioso, né, a associação buscava pelo menos um ponto pra uma classificação melhor, Thiaguinho. O porquê da galera, apesar do desfalque é importante, o Lucas, né, que é titular do Nata, o que aconteceu pra equipe entrar daqui a pouco tão desligado assim pra um confronto contra a CBF no dia e no jogo de maior público aí, né, cara, dessa primeira fase aqui, que isso aí é um estímulo pra galera, acredito eu, né. É, o Nato tá até pedindo, Flávio, o que que aconteceu no primeiro tempo, que o... como é que os guris entraram daquele jeito, tão... como é que se diz, tão... tão desligados, né? É, tão desligados, entraram desligados e saiu o principal jogador, que é o Lucas, né? Isso, visto o adversário que é a CBF, né, que todo mundo quer jogar contra e ganhar, e também o público, né, muito bom que hoje esteve presente. Isso, e teve o público presente e jogar contra uma CBF que é uma grande equipe, né? O que que aconteceu aí no primeiro tempo que a equipe entrou desligada, Flávio? Não, acho que o termo não é... não é questão de ser desligado, acho que foi muita vontade, na verdade, o nível de concentração... excedeu, né, a gente extrapolou, a gente acabou sendo... muita vontade e pouco raciocínio, né? Por isso que, às vezes, a bola batia embaixo do pé, não entrava, tanto que na questão de marcação, de botar o pé na bola, de dar o carrinho, de chutar, de tirar, a gente tava fazendo. Mas na questão de jogar, que daí precisa um nível de concentração um pouco maior, a gente não conseguiu. Então, na verdade, foi muita euforia, muita vontade de querer mostrar o que vem fazendo, e acabou o nível de concentração pra jogar, a gente não conseguiu atingir. E tem ideia da segunda fase, quando vão ser os jogos, que dias, tem alguma coisa ou ainda não tem nada, Flávio? Não, pela federação tá marcado dia 11 e dia 18, né? Dia 11, o primeiro, dia 18, o jogo da volta, que são dois sábados. Mas aí a gente também pode entrar em comum acordo com as equipes, né? De repente jogar pro domingo ou jogar pra uma sexta de noite ou pra uma quinta. A gente tem que ver onde é que é o adversário pra ver a distância, pra ver o dia que a gente vai jogar. Então tá, era isso. Muito obrigado, Flávio. E vou tentar buscar o Nata Freiner pra fazer aquela coletiva final e terminar. Vai lá, vai lá, Nata. Chama ele ali, meu guri. Chama aí rapidamente o Tiaguinho. Vem pra cá, Tiaguinho, com o Nata. Enquanto isso, eu já passo aqui, rapidamente, cara. CCIA, Union, Ipacol, Longevidade Construtora e Grupo Comioto, Posto Perak, Restaurante Dom Vital, Estofados Breciane, Rota Sul, Transportes e Turismo, Posto 1, ITM Consórcios, Agestofados Interiores, NZ Esportes, Gilioli, Acessoria e Contabilidade, Doutor Mário Cardoso, Preto, é o Rudivan de Lara, Anatur Transportes, Boa Fim Engenharia também. Bolas Keeper, Tiaguinho, Fecha aí então com o nosso Gordiola, Nata Freiner. Tô aqui com o treinador Nata Freiner. Tivemos dois tempos distintos, né? O primeiro tempo a equipe um pouco meia atrapalhada, como se dizia, o gurizinho, né? Tiaguinho. Mas depois a equipe no segundo tempo mudou a postura e aí foi pra cima da CBF, mas não conseguiu empatar. Fala, Nata. Não posicionamos na câmera aqui, meu amigo. Ou tu vai um pouquinho mais para o lado ou de repente tu entra ali. Tá certo aí? Beleza? Tá conseguindo? Só vira o Nata pra nós aqui pro Nata aparecer no vídeo aí. Só vem aqui e me responde aí a sua análise da partida. Primeiro tempo levando sufoco, tomando três gols e depois aí botando pressão na CBF na segunda etapa. Cara, acho que no primeiro tempo a gente não entendeu que era um cinco contra cinco dentro da quadra. A camisa, querendo ou não, pesou. A gente não conseguiu jogar. A gente finalizou a primeira bola do jogo e depois se acadelou. Segundo tempo a gente no vestiário com calma a gente fez isso entrar na cabeça e o time da associação é o do segundo tempo, não é o do primeiro tempo, não é pra acontecer isso. Aconteceu já em outros jogos, mas não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse. O time que nós, que a gente propõe, que a gente treina pra jogar é o time do segundo tempo. Que não deixa, não se omita de jogar independente do adversário, cara. Por mais qualidade que a CBF tenha, a gente também tem, o time é bom, o resultado fala por si, por mais que a gente tenha perdido no segundo tempo, a gente teve chance pra buscar o placar, mas infelizmente em uns cinco minutos de bobeira os caras não perdoaram, muito volume de jogo e não tem pena, três gols e o primeiro tempo merecidamente virou 3 a 0. Mas a associação ela mudou muito a postura, porque no primeiro tempo você via que a equipe não conseguia trocar um passe, errava muito o passe e aí depois na segunda etapa começou a se encaixar e começou a se movimentar mais em busca do gol e conseguiu dois gols. Por pouco não conseguiu o empate, né Nato? Cara, realmente foram dois tempos muito distintos. É difícil dosar isso nos meninos, até pela idade deles é uma coisa que a gente tenta realmente dosar a questão de concentração, de não entrar maluco, mas às vezes os meninos oscilam, às vezes a comissão oscila e às vezes a gente é punido por isso. Claro, a gente tenta evitar maior parte disso, mas às vezes a gente acaba não conseguindo fugir. E a gente enfrenta aí um time que tem muito volume e é difícil do cara escapar numa situação dessa. Por mais que a gente tenha entrado dormindo, foram cinco minutos que a gente relaxou. E três gols em cinco minutos é uma coisa elevada, né? Então realmente não tem como, não pode pecar contra esse tipo de adversário, né cara? O jogo em si a gente pagou o pato pelos três gols em cinco minutos. Qual que é a projeção agora pra segunda fase que agora é diferente, né? Mata-mata, perdeu, é um jogo em casa, um jogo fora, perdeu, tá fora. O que projetar aí pra essa equipe da associação na próxima fase? Cara, jogo de mata é diferente do jogo de primeira fase. Por mais que tenha sido a última rodada e a gente já estar classificado, é uma amostra. Acho que o jogo de hoje é uma amostra do que vai ser a segunda fase. Pela classificação a gente vai jogar a segunda fora, então acho que isso é uma coisa contra o nosso favor. E, teoricamente, a gente vai pegar adversários da parte de cima, porque, no geral, né? no primeiro e décimo sexto, então a gente deverá classificar em décimo primeiro, segundo. Então a gente vai cruzar com adversários lá de cima, provavelmente. Mas o jogo de mata é diferente, cara. Se a gente fizer um bom primeiro jogo aqui, a gente vai dificultar o segundo lá. E a sua análise aí da primeira fase, como é? Era o que se esperava da associação? Ou foi abaixo do que se esperava? Como você analisa essa primeira fase da equipe da associação no regional? Cara, a gente oscilou muito durante a primeira fase. A gente fez jogos muito bons e jogos patéticos. A gente não conseguiu ter um padrão de desempenho. A gente estirou muito bem em casa contra o Bento aqui, aí na partida seguinte a gente perdeu para o Garibaldi, já deu uma murchada e isso eu acho que ficou pesando no restante dos jogos, cara. A gente teve uma evolução, principalmente no jogo, a partir da derrota para o JR aqui. Depois a gente jogou, empatou com o Bela e venceu o Alvorada e o Garibaldi. Acho que a gente veio de uma crescente boa, cara. E o segundo tempo de hoje também é um reflexo dessa crescente. Não foi o esperado, cara, eu imaginei que a gente fosse pontuar um pouquinho mais, mas a gente acabou bem. A gente acabou numa evolução e acho que a gente entra bem para a segunda fase. A expectativa, na verdade, hoje foi um bom público, né? E a expectativa para os Mata também seria de um público assim ou até maior, né, Nata? Cara, toda a comissão inteira da cidade que a gente tem muito amigo, muito conhecido. A realização do nosso trabalho é ter gente vindo assistir. Acho que o que a gente faz durante a semana é mostrado dentro das quatro linhas aí em 40 minutos, né, cara? Então, para a gente, acho que a maior demonstração de parceria da população é poder prestigiar esses eventos aí. A gente conta muito com o apoio na segunda fase. Então tá, acho que era isso, né, Nata? Posso liberar o guruzinho? Então tá, muito obrigado. ao Nata Freiner, um abraço. Boa noite, boa noite a todos. Então tá, encerro por aqui, Nata Freiner falando então da partida da Associação Veranópolis com a CBF de Carlos Barbosa e eu, Thiagão, vou dando o meu beijinho, meu beijão e tô indo, tchau. Valeu, 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 valeu meu guri, Thiaguinho, abraço aí pro Nata, valeu pra você que sintonizou, que participou também desta extraviada, que nos curtiu, e a gente volta, meu camarada, em data indefinida pra curtir aí Associação Atlético Veranópolis e mais alguém no primeiro Mata, quem sabe o primeiro, né, pra chegar lá até a final, até a fase final, que é o que a gente torce e espera da Associação. Um bom final de quinta-feira aí a todos e nos vemos na extraviada a qualquer momento. Valeu, tchau.